Eu sou Gilberto Carvalho, nasci em 21 de janeiro de 1951, em Londrina, no Paraná, sou descendente de imigrantes italianos e portugueses. Ambos vieram na primeira leva, no primeiro momento da imigração para o estado de São Paulo, plantar café, e tanto o ramo português como italiano desceu depois para Londrina, que nos anos 50 era um sertão a ser aberto, onde foi o grande cultivo do café naquele período. Então, meus pais, meu pai era comerciário, vendia sapato, depois trabalhou de garçom também. E minha mãe, costureira doméstica, assim, fazia o trabalho e tal. Então, uma família muito sobrevivendo do trabalho. E uma família muito ligada à igreja. Tinha uma história de muita proximidade com a igreja. Então, eu cresci num ambiente do interior do Paraná, cidade pequena. E nessa vinculação com a igreja, com 11 anos, eu decidi, por vontade própria, ir para o seminário. Eu queria ser padre. Eu mesmo fui lá e matriculei e tal, aquela história. E fiquei no seminário um longo período, dos 11 aos 23 anos. Fiz todo o meu ensino ginasial da época, ensino médio. Um período que a gente chama de noviciado, que são dois anos, onde você faz mais aprofundamento de estudos espirituais e com o início de teologia. Depois fiz filosofia na Federal do Paraná, em Curitiba já, porque isso foi no interior, em Londrina antes, né? Depois, para a universidade eu fui para Curitiba e comecei a fazer o curso de teologia. Fiz dois, três anos. Durante o curso de filosofia foi que eu tomei contato com o movimento estudantil. Eu entrei na Federal, na filosofia, em 70. Você tinha ainda os resquícios do 477, da repressão, muitos companheiros que tinham sido expulsos, jubilados pelo 477, aquele decreto. E foi nesse momento que eu tomo contato, então, com a chamada esquerda, digamos, com o pensamento de esquerda, com o marxismo e tal, porque antes eu era de uma correiação absolutamente conservadora. Minha família também não tinha nada a ver com... A não ser com a política tradicional. Eu me lembro que, desde moleque, a gente botava as banquinhas para fora, na rua, para fazer campanha. Mas eu lembro que, na campanha de 61, a gente fez campanha para o Jânio Quadros, embora meu pai fosse do lote. Mas tinha uma coisa de política na família, mas bem da coisa tradicional. Então, nesse momento, eu tomo contato com o reino estudantil, participo do centro de estudos da filosofia, do diretório acadêmico. Naquele tempo, nem tinha ainda os DCEs, eram proibidos. Mas ali nasce um despertar para a coisa da... para a vertente da política. E, ao mesmo tempo, eu estava no seminário e fazia... O seminário era lá de uma favela. A gente fazia o trabalho de caridade. O seminário já era em Curitiba? Já em Curitiba. Não, não, não. Eu entrei no seminário em Londrina. Fiz toda a base até o ensino superior, até o primeiro... até o final do segundo grau, no interior do Paraná, em Londrina. Depois, eu venho para fazer a universidade em Curitiba, mas morando no seminário. Bom, e aí tinha um trabalho de acompanhamento do pessoal de uma favela ao lado do seminário. Aí os pontos foram se juntando. De um lado, a solidariedade com aquele pessoal que morava na favela. A contradição... Curitiba é uma cidade fria, terrivelmente. Então, a contradição entre o que a gente pregava e o que a gente vivia e a situação daquele pessoal. E, ao mesmo tempo, a leitura das causas dessa história, que na filosofia comecei a trabalhar, no diretório, o contato com o pessoal de formação marxista. Isso foi abrindo a cabeça da gente. E, nesse momento, também, começa a brotar toda a história da Teologia da Libertação, a qual eu me filhei muito rapidamente, primeiro tomando contato com as cartas de prisão do Frei Beto. Eu lembro que, naquele tempo que você fazia a estêncil, a multiplicação não tinha esse negócio de fazer fotocópia, era tudo na base do estêncil. Eu datilografei 100 páginas das cartas de prisão do Frei Beto. E aí começou um processo de interesse por essa linha teológica. Logo, fiz contato com Dom Pedro Casaldáliga, que foi uma referência até hoje para mim, mais tarde com Leonardo Boff, enfim, com essa gente. Então, começaram a se casar as duas questões. De um lado, a iluminação, digamos, filosófico, política, e, ao mesmo tempo, a questão dos pobres. E tinha na igreja, havia na igreja, já a tradição dos padres operários. Eu comecei a me encantar por esse processo. Eram Palotinos. É uma congregação fundada no final do século XIX em Roma. É uma congregação que, aqui no Brasil, é uma congregação muito conservadora. O pessoal trabalha em paróquias, tal, não tem nenhum engajamento diferenciado. Aí nós começamos a discutir com o pessoal da congregação a possibilidade de a gente fazer uma experiência que era muito comum nos anos 70, as chamadas comunidades inseridas. Grupos de padres, seminaristas, religiosos, religiosas, iam morar na periferia para organizar as comunidades de base e vivenciar uma experiência diferente. Não teve acerto, eles não aceitaram. Então, no final de um segundo ano de disputa, eu já estava no segundo ano de teologia, nós saímos do seminário em três companheiros e fomos morar, aí radicalizamos, fomos morar numa favela na beira de um rio, que era um rio meio esgoto de Curitiba, Rio Belém, e fui trabalhar numa fábrica. Me apresentei na fábrica, com carteira em branco, não falei que eu tinha feito universidade, porque a época, a mística era a encarnação no meio dos pobres. Era muito mais mística do que política, explicitamente. Não era uma proletarização nos termos em que a P fazia. Eu nem conhecia a P, não tinha nenhum contato com esse povo nesse período. Foi aí também que eu tive contato com uma figura muito forte da minha vida, que chama-se Padre Alfredinho. O Alfredinho era um padre suíço que veio para o Brasil como missionário e lá no Nordeste, na Universidade de Crateus, foi morar numa favela, no meio de uma zona de prostituição dentro da favela. E produz uma reflexão incrível sobre essa vivência. Então, a história nossa naquele momento era o seguinte, era você fazer aquilo que a gente chamava de evangelização silenciosa, pelo testemunho. Você não ficava falando que você era religioso, mas pelo teu trabalho, pelo teu testemunho, você fazia um tipo de pregação, digamos assim. Mas então você, como é que é o teu rico pai dele, você continuava se formando como religioso, apesar da ordem não ter aceitado? Exatamente. Porque nós temos um acordo com a ordem de a gente continuar, era como se fosse um ano de experiência. A gente foi morar na favela, trabalhar na fábrica, mas continuei fazendo teologia, no terceiro ano de teologia. Então, de manhã a gente pulava cedo do barraco, ia para aula de teologia e à tarde, das duas às onze, a gente ia para a fábrica. Era uma coisa louca, porque eu estudava teologia numa escola muito conservadora, então de manhã você discutia a virgindade de Nossa Senhora, aquela coisa toda, e à tarde era só putaria da fábrica. A cabeça do reino virava uma confusão. Ao mesmo tempo, uma experiência riquíssima de redescoberta da vida, de redescoberta da partilha, de redescoberta da própria comunhão com os outros, da própria oração, é um outro ponto de vista que você... Então, foi uma experiência maravilhosa. Imaginei eu com 22 anos, aquele entusiasmo todo de querer mudar o mundo. E nessa favela, a gente começou a fazer, na solidariedade com o pessoal, um trabalho para conseguir, por exemplo, água, porque não tinha água na favela, carregava baldes. O banheiro da gente era um negócio de... Na beira do rio, era um negócio armado, de modo que você usava o banheiro e tudo caía direto no rio. Era um negócio de uma precariedade. Quando dava enchente, a casa ficava, era pura merda, porque aquele rio... Então, a barra era pesada, mas tudo tranquilo, tudo naquele entusiasmo juvenil, não tinha erro nenhum. Então, foi um tempo muito rico. Quando chegou no final desse ano, estou falando de 1976, 76, o bispo nos chama e falou, ou vocês voltam para o seminário ou vocês estão expulsos da escola de teologia. Aí não tinha dúvida, não tinha mais como voltar. E aí a gente, então, passou, a gente rompeu, aí sim, com a teologia, quer dizer, fomos expulsos na prática. E nos associamos num grupo grande de comunidades de base, de padres mais progressistas que havia em Curitiba, tinha uns monges beneditinos, que era um mosteiro muito interessante. O Eloy Pietá foi novice desse mosteiro. Ele foi militante, foi perseguido pela polícia na época, morando nesse mosteiro. Então, havia um grupo muito interessante que nos dava força para continuar. Aí seguimos trabalhando. Aí eu saí, era uma fábrica de plástico, mas eu queria ser metalúrgico, porque o sonho era virar metalúrgico. Na época, São Bernardo, estamos falando aqui já de 76, 77, já tinha as greves, o novo sindicalismo começava. E aí eu faço vinculação com a pastoral operária. Então, passo a trabalhar mais nessa linha da pastoral operária. Começamos a fazer vinculação com a ABC. A gente começou a viajar para Osasco, onde havia um trabalho dos padres operários, que era uma referência na época. E aí nós começamos a organizar a oposição sindical, porque aí eu consigo sair daquela fábrica e vou para uma metalúrgica, uma fábrica japonesa de cabos-telefantes chamada Furukawa. Fico lá seis, sete meses, mas aí vou para uma fábrica que era muito simbólica em Curitiba, que era Prosdóximo. Era um grupo local, que hoje é Electrolux. Lá eu aprendi, ensinado, orientado pelos companheiros a fazer solda. E aí me torno de fato um soldador. Aí um operário mais, digamos, não dá para dizer qualificado, mas tinha já mais uma certa estabilidade na profissão. E fiquei alguns anos nessa fábrica, onde fizemos a primeira greve em 79, já muito vinculada ao pessoal de São Bernardo, ao pessoal de Osasco, ao pessoal do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo. Nessa época conheço o Miguel Rosseto, que era também, estava também trabalhando em indústria nesse período. E a gente faz, cria uma oposição, eu disputo, nós disputamos a presidente do sindicato, fomos roubados, aquelas coisas que tinha naquele tempo, uma fraude desgraçada. E continuamos então o trabalho de oposição sindical. Aí participo, nessas condições, é que eu vou participar então da fundação do PT e da fundação da CUT depois. O PT, você participou da fundação do Governo Nacional? Sim. A história do PT, o primeiro mudado pessoal, em 77, eu me caso com a Maria do Carmo, que era professora da universidade e deixou a universidade para ser professora primária, para poder morar, não tinha sentido morar na favela, estando na universidade. Para nós aquilo era meio... Havia, Alexandre, naquele período, uma certa negação também da nossa parte, de toda essa coisa da intelectualidade e tal. Era um negócio meio basista, bastante basista. Eu lembro do dia em que eu peguei meu diploma de filosofia e joguei no Rio Belém assim. Era uma espécie de negação de todo o passado. Rompi com a minha família. Não é que eu rompi com a minha família. Eu causei uma dor imensa pra minha mãe, todos os presentes que ela me dava, que mandava. Eles estavam desesperados e eu morando na favela. Eu dava pros outros. Era uma coisa muito dura. Só usava camiseta, calçadinhos, chinelo, naquele frio desgraçado. O negócio era de uma disciplina, digamos assim, muito... que a gente se impunha, não era ninguém que impunha pra gente. E a gente olhava pros partidos com muita desconfiança. Com muita desconfiança. Eu até trabalhei pra eleição do Euclides Scalco, que era do PMDB popular naquele período. Então a gente fez campanha pra ele e tal, mas era uma coisa com muito... tudo era sujeira, tudo era corrupção, tudo era... Aí vem... eu me lembro que nós estávamos em meio do processo eleitoral sindical, vem a história de um tal de partido dos trabalhadores. Através da pastoral operária, a gente foi conhecendo mais gente. Eu, por exemplo, convivi com o Santo Dias. Eu vim a São Paulo pras reuniões da pastoral operária e o Santo Dias era vinculado à pastoral operária. Valdemar Rossi... Então, através desse pessoal, a gente tomou contato com o PT, mas as primeiras informações não eram as melhores. Porque o Lula, a gente não pode esquecer, era visto pelo pessoal da oposição sindical metalúrgica de São Paulo como um cara meio... não sabia se era da CIA, tinha umas desconfianças em relação a esse tal de Lula. Mas quando começa a aparecer a proposta do PT e me convidam para a primeira reunião do pré-PT no Paraná, eu participei da primeira reunião na Vila Formosa, tinham algumas coisas que batiam com a gente. Essa história de organização desde a base, essa história de independência de classe, de autonomia, essa história de cuidar, de pregar a questão da formação do trabalhador ser sujeito. Então, isso foi como uma luva. De tal modo que, então, assim que foi criado o partido no Paraná, eu participei. Não fui da primeira comissão provisória, fui do primeiro diretório depois, mas da comissão provisória não participei. E o pessoal que foi fundado no Paraná, na origem, o Paulo Skromov, que foi o companheiro nosso, que foi lá para fazer a primeira apresentação, digamos, do partido um pouco mais pública. Então, você tinha no Paraná já um trabalho clandestino do pessoal do PCBR e do MEP. Então, esse pessoal disputava um pouco a formação e tinha o pessoal da antiga AP também, o Edésio Passo, falecido hoje, foi um dos fundadores também. Tinha uma certa disputa entre eles. E a gente, absolutamente ingênuo nessa história de política, você não sabia o que estava acontecendo por dentro. Eu, por exemplo, vendi o jornal Companheiro, que era do MEP, na fábrica, sem saber que, para mim, era jornal do PT. Aquela coisa... Então, a gente entrou... E a nossa entrada, quando eu falo nossa, significa todo um segmento que, na época, era a coisa mais de raiz, de trabalho de base que tinha no Paraná, que eram as comunidades de base, que era a Pastoral Rural, a Comissão Pastoral da Terra e a oposição metalúrgica. Então, a nossa entrada no PT, desse grupo, junto, naturalmente, com esses companheiros, deu, digamos, uma densidade popular, mas a gente não estava na direção inicialmente, o pessoal que estava. Enfim, aí eu segui sempre na oposição metalúrgica. Tivemos um problema em 81. Como nós tínhamos feito a greve de... Desculpa, em 80. Como a gente fez a greve em 79, eu fui um dos cabeças da greve na cidade toda. No ano seguinte, em março, eu fui demitido, em 80. E tive cinco empregos no ano, porque eu consegui um trabalho. Quando ia me sindicalizar, o sindicato entregava a gente para a direção da fábrica, os caras mandavam. E era um drama, porque em final de 80, era eleição, você tinha que estar na categoria. Então, você ficava que nem macaco, saltando de galho em galho, e os caras, pá, te atirando, você caía. Então, foram cinco empregos. No final, um engenheiro que era meio amigo nosso lá, nos ajudou, manteve na empresa dele, só para a gente poder ter o registro sindical. Disputamos a eleição. E depois, como não tinha como trabalhar na cidade, nós criamos uma empresa autogestionária. Vem as loucuras que a gente fazia. Sim, sim. Exatamente, foi isso. Exatamente. O padre que nos acompanhava tinha um contato na Bélgica com a Ré de Fraternité. E eles nos deram o dinheiro que eu me lembro que deu para comprar uma máquina de soldar, um policorte. Criamos uma serralheria. Apanhamos para caramba. Era um tempo de uma inflação imensa. Você ia fazer um orçamento. Quando você ia comprar o material, já não dava nem para pagar o que você estava gastando nos insumos. Mas foi uma belíssima experiência que durou sete ou oito anos. E essa pequena oficina, chamava-se ABC, em homenagem ao ABC, serralheria e todos. A gente se fudia, literalmente, de trabalhar. Nenhum de nós tinha uma expertise de serralheiro. Eram soldadores, torneiro mecânico e tal. Então, tínhamos que aprender muito. Apanhamos para caramba. Mas, além de nos dar a possibilidade de continuar na categoria e ganhar minimamente o pão, também ela servia de base. Tinha uma Kombi velha lá que era um instrumento que a gente usava com serviço de som e tal, para todo o movimento dos desempregados, que em 81, 82 foi o tempo, criamos um grande movimento dos desempregados em Curitiba, para pastoral, operária, para todo mundo que precisava. A serralheria era uma espécie de abrigo, de fabricar miguelito nas greves geral. Enfim, foi uma coisa muito importante. Bom, aí em 82, houve a eleição. Na época, eu não fui candidato. Eu ainda tinha muito problema com esse negócio de política institucional. Eu já estava no diretório do Paraná, mas ainda, mas apoiamos os companheiros, a vereador e tal, lá em Curitiba, e pelo estado afora. Aí fomos entrando na... A eleição de 82 do Paraná foi uma coisa louca. Vocês lembram que era aquela eleição vinculada. Então, eram aquelas loucuras que a gente fazia. Primeiro, a gente escolheu para ser candidato o cara mais fodido que a gente tinha, que era o Benedito, que tinha 13 filhos. Era um barbudo. Então, não, não. Candidato a deputado. Aí a gente ia na fábrica fazer panfletear, os caras pegavam aquele panfleto. Esse filho da puta com 13 filhos, só para pagar os filhos dele, os tentadores dele, vai roubar para caramba. Ah, merda. Mas para a gente era uma... E tinha aquela coisa, o cara é ex-preso político, ex-não-se-o-quê. Os candidatos são bandidos. Era a lei Falcão, né? Era a lei Falcão. Era esse porrindo o outro lado. E o problema é o seguinte, o trabalho... Você imagina que quer construir o PT num estado como o Paraná. Eu nunca me esqueço, porque a gente dividiu o trabalho entre a gente para ir fazer filiação. Tinha aquela loucura de ter que fazer em nove estados a legalização. Então, você descia numa cidade, pegava o ônibus e ia lá para Antonina. Me lembro que eu fui fazer em Antonina. Você ia tentar construir o partido? Na verdade, era como se você vendesse a VON. Você batia na porta, só vinha as mulheres em geral atender e você tentava convencê-las. Ela nunca tinha ouvido falar em PT, não sabia o que era filiar um partido. Você tinha que convencer a pessoa. E não foi, a pergunta era a seguinte, paga alguma coisa? Não, então vamos fazer. Mas tem uma história, que essa precisa ir para o livro dos casos do PT, que é o seguinte, o Hamilton Pereira devia ter contado para vocês essa história. Eles foram fazer em Goiás o PT em Gurupi. Estava o Atos Pereira, acho que o Atos Magno também tinham, e o Darcia Corse. E sempre era assim. Você chegava numa cidade, como eu fiz em Antonina, você pegava um bairro pobre, um lugar mais, porque a classe média e o partido, para nós naquele período não tinha essa história. Aí eles pegaram um bairro bem pobre, perto de uma montanha, e começaram a bater nas casas. E só tinha mulheres. Então eles passaram a manhã toda fazendo esse trabalho. Aí tinha um boteco. Chegaram no boteco, duas mulheres atendendo, os atendentes, duas mulheres também. Aí pediram um lanche, um bararrasinho, a coisa, e falaram para as mulheres, para as duas. Escuta, que gozado, né? Não tem nenhum homem nesse bairro. Passamos todas as casas. Aí as mulheres falaram assim, não moço, aqui os homens chegam mais tarde, aqui é a zona da cidade. Essas são... Filhamos todo mundo. Filhamos todo mundo, sem preconceito. Filharam, né? Bom, mas enfim, a gente, era um esforço incrível de você tentar, e depois fazer a convenção ainda, e buscar as pessoas em casa para vir fazer, para dar o voto no PT. Para não ser conservador. Muito conservador. Bom, voltando à eleição de 82. A gente fez a campanha, os companheiros, muito entusiasmo. A gente tinha certeza, chegou no final da campanha, que a gente ia eleger dois federais, quatro estaduais, e dezenas de vereadores pela cidade, pelo Estado, e um outro prefeito. Quando amanheceu o dia 5, 6 de outubro, elegemos o fi da puta de um vereador no Estado inteiro. Foi uma tragédia. E o papo que tinha no Paranel é o seguinte, o PT acabou, o PT não tem viabilidade, porque, claro, a questão eleitoral era a mensuração que se fazia, que se fazia em geral na cultura política da época. Mas, apesar disso, nós fomos, continuamos construindo partido. Na paralela disso, eu estava na oposição metalúrgica e participo da fundação da CUT. A gente trabalhou muito no interior do Paraná, agregamos uma força muito importante, que eram os sindicatos de trabalhadores rurais. Se na área urbana a gente tinha um sindicato muito frágil, na área rural a gente tinha um sindicalismo muito interessante, cultivado pela pastoral rural, pela CPT. Então, sobretudo na área do sudoeste do Estado, a gente tinha sindicatos muito conscientes. Houve, em 57, a Revolta dos Colonos, na região de Francisco Beltrão. Então, havia uma tradição de luta e isso agregou muita força para a CUT. A CUT do Paraná era uma CUT praticamente rural. Tanto que, no PT, a mesma coisa. O partido foi ganhando, ele se expande e ganha um novo corpo quando ele começa a abrangir essa área rural. Tanto que o nosso primeiro deputado eleito no Paraná é um trabalhador rural, o presidente do sindicato lá no sudoeste, em Capanema, o Pedro Tonelli. Foi um belíssimo deputado, aliás, absolutamente fiel ao partido. Ganhava em 86. Tanto que o Tonelli era uma referência. Ele ganhava o salário dele, ele dava todo para o partido. O partido pagava três salários mínimos para ele. E o resto a gente usava, foi graças a isso que nós pudemos liberar nove pessoas que andaram para o Estado e deram uma nova cara para o partido, que foi possível. Tanto que, em 90, a gente já elege quatro federais no Paraná. Foi um salto. E no PT você concorreu? Eu concorri. Concorri a deputado federal constituinte. Eu era presidente do partido e concorria. Mas voltando, desculpe, na coisa do PT, quando há a convenção, houve uma reunião preparatória no Sede Sapientia, que eu participo, e depois, quando há a convenção no Sion, eu participei também. É gostado que eu não assinei o livro. Eu achava tanta bobagem essas coisas, essas formalidades. Eu estava lá e me lembro que eu conheci, nesse dia, o Jacques Wagner, e, bom, muitos companheiros, mas eu lembro de ter batido um papo com o Wagner. E aí foi, né? Coisa, vida... Eu ouço... Aí, nesse período, em anos 80, você também estava muito atuante, uma pessoa passora alterada no Instituto Nacional, não é? Sim. Essa dupla exceção. Exatamente. Em 84, eu começo a fazer parte do Diretório Nacional, porque quando se criou a famosa Articulação do 113, eu logo fui convidado a participar. E foi através dessa articulação que eu entro no Diretório Nacional, em 84. Porque o PT do Paraná, nessa briga entre o PCBR e o MEP, deu uma amarrada. 83, 82... Depois da eleição de 82, há um desânimo geral. O partido fica muito reduzido, aquelas brigas internas entre as correntes. O pessoal mais de base perde muito pique. E a gente começa a retomar, em 84, quando se cria a tal da Articulação do 113, a gente se filia a esse grupo. E aí é como se fosse uma injeção de ânimo nova. Tem outras possibilidades de ter um jeito diferente de fazer o partido, mais ligado à luta social direta e tal. Então, em 84, eu entro para o Diretório Nacional, mas aí tem um problema, porque como eu estava, como você já disse, militando na Pastoral Operária, eu sou convidado, em 85, a mudar para o Rio de Janeiro, para Nova Iguaçu, lá na Moquetá, lá pertinho da Rural. E sou eleito coordenador nacional da Pastoral Operária. Para mim foi um grande aprendizado, sabe, essa história da Pastoral Operária. Porque aí foi um ano que eu comecei a girar o país, a adquirir um conhecimento muito mais amplo da realidade brasileira. Eu representava a Pastoral Operária nas reuniões mensais da CNBB. Então, passei a conhecer mais por dentro também toda a história da igreja. Era um tempo brilhante da igreja. Estamos falando de Dom Ivo Loxaiter, Dom Aloísio, Dom Luciano Mendes de Almeida. Então, era um tempo da resistência, onde a igreja... O Dom Adriano, Dom Adriano, Dom Valdir, que era um... Fiquei muito amigo do Dom Valdir, ele foi um mestre para mim. Pai do Agostinho Preto, que foi uma referência da Pastoral Operária em Nova Iguaçu. E eu deveria continuar, em 86, ainda na Pastoral Operária. Mas aí, os companheiros do Paraná me deram um cheque mate. E o Lula, que estava puto da vida de eu ter saído do Paraná, me fala, não, você tem que voltar. Foi quando eu volto e a gente faz a campanha interna para mudar a direção do partido. É quando, então, a articulação do 103 ganha a eleição em abril. E eu sou eleito presidente do partido no Estado. E me candidato, esse grupo me lança para deputado federal constituinte. Uma campanha belíssima. Vou ter a melhor recordação possível dessa campanha, porque era uma campanha muito politizada. O tema da constituinte e a gente estava muito ligado ao movimento de participação popular na constituinte. Então, foi uma campanha com muita densidade política, ideológica, de conteúdo. Dava gosto, você fazia muitos debates e tal. Absolutamente sem grana. Eu ganhava na época... Quando eu volto ao Paraná, eu já não trabalho mais. Não tinha mais como trabalhar na ABC, CRL e todos. Os companheiros estavam tocando lá. Aí, o pessoal da pastoral operária me paga três salários mínimos. Me liberaram. E depois, quando eu sou eleito presidente do partido, eu passo a ser funcionário do partido. Na faixa salarial parecida. E sou candidato nessas condições. Nós tivemos uma votação no Paraná bastante interessante. Foi quando elegemos o Tonelli. Mas faltou votos para completar a legenda para deputado federal. A barra era pesada. O Klaus Germer, que era secretário da Agricultura do Richa, vem para o PT. E é o nosso candidato mais bem votado. Uma figura extraordinária, Klaus. Com 27 mil votos. Eu faço 26 mil. O Edez faz 25, eu acho. Mas não deu para completar o tal do coeficiente. Então, o Tonelli é estadual, né? Estadual. Ele se elege estadual. O federal só não conseguiu. Nós não conseguimos. Só que o trabalho que nós pudemos fazer na presidência, na nova direção do partido, com esse apoio do mandato do Tonelli, é que nos permite, em 90, eleger o Paulo Bernardo, o Edezio, o próprio Tonelli é eleito federal. Tem mais um que estou esquecendo aqui. Vou lembrar. Então, o PT dá um salto. Aí, as coisas começavam a crescer quando, em 89, o Guxiquem vai ao Paraná, orientado pela direção nacional, pelo Lula em particular, para me requisitar para eu vir trabalhar em São Paulo. Foi um trauma muito difícil para a minha cabeça sair do Paraná. Eu me encaminhava para ser candidato a governador, porque naquela época era assim, a gente tinha que se meter à besta, a ser candidato a essas coisas. E o Vladimir Cajamar tinha sido fundado em 87. Eu participei da primeira reunião de fundação de Cajamar e eu contribuía com o Cajamar. Eu iria lá para fazer palestras e participava da direção do conselho do Cajamar. Então, eu já conhecia Cajamar. E o Vladimir Pomar foi o primeiro grande diretor nosso. E era secretário de formação política também do PT. Ele acumulava as duas funções. Quando, em 89, se decide que ele ia coordenar a campanha, a primeira campanha presidencial, eles me escolhem para eu substituir o Vladimir nas duas posições. Então, foi assim que eu entro. Eu já estava na executiva, aliás, desde 87, no quinto encontro nacional. Eu sou eleito para executiva. E, em 89, então, eu tenho que assumir. Mas eu era vogal. Eu era presidente do partido do Paraná, vogal. E aí eu assumo a direção do Cajamar. E assumo a Secretaria Nacional de Formação Política. Que foi uma loucura na minha cabeça. Porque também eu não me sentia muito em condição daquilo tudo, não. Mas, de novo, uma belíssima experiência. Cajamar... É, exatamente, a visão de que era um projeto muito estatético, não. E esse período que está se organizar emocionalmente. E ele está crescendo e está começando a projetar mais uma visão de futuro, de como é o fato. Exatamente. Cajamar, Alexandre, era o sonho de se construir uma universidade dos trabalhadores. Esse era o sub-slogan, digamos, da... E se criar um sistema nacional de formação. Então, quando eu chego em Cajamar, as coisas estavam mais ou menos organizadas já. Eu não ajudei a perfeição, fiquei quatro anos lá. Então, a gente... A grande riqueza de Cajamar, primeiro, é você ter um ponto de referência de uma casa com um corpo de monitores, um corpo de formadores e mais convidados, que produz não apenas os cursos, mas compõe um projeto de um processo completo de formação da base até os quadros dirigentes. Então, você tinha, sobretudo, cursos para dirigentes locais, os cursos de realidade brasileira, os cursos de... Enfim, todas as... Diversas áreas que a gente trabalhava, um curso para dirigentes intermediários, um curso de formação de formadores e um curso que nós iniciamos depois para quadros dirigentes, inclusive, que era um curso à distância. Aliás, havia... Uma marca de Cajamar era isso. Combinava cursos presenciais com o tempo em que as pessoas voltavam para a prática, para o trabalho, e depois voltávamos e... E também para o movimento popular e sindical. Sim, aí tinha três vertentes fundamentais lá, que eram os cursos voltados para o movimento sindical, digamos que foi a origem, propriamente, inicial de Cajamar, para o movimento popular. Na época, era um pouco o primo pobre. O movimento popular ainda estava engatinhando, numa organização mais nacional. E os cursos de formação política. Então, a casa era cheia, praticamente, o ano todo. Havia problemas, claro que havia, sobre a linha, havia contestação dentro do partido. Tanto que se criou as correntes que não estavam contempladas na articulação, na época, criou-se uma outra escola, que foi a fundação... Como é que se chamava, meu Deus do céu? A escola... Não, não era o 13 de maio, não. Eu já vou... É o nome de um companheiro que morreu em Goiás, caramba. Eu vou lembrar. 68 anos pesa na memória. Havia uma certa disputa entre esses dois projetos. Tinha vinculação com o 13 de maio, mas era uma outra fundação. Mas, qual era a grande riqueza de Cajamar? Era essa questão de ter um sistema, uma visão sistêmica do processo e um investimento consciente nessa questão. Até hoje, eu encontro pessoas que sentem... uma gratidão enorme pelo que ele queria ver em Cajamar. Qual foi o grande problema? Ele tinha um custo. Foi criado a partir de um terreno, de um hotel, antigo motel comprado pelos metalúrgicos do ABC. Então, não havia custo de investimento no local, mas um custo de manutenção física e, claro, do corpo de monitores, de professores que nós tínhamos. E o partido não assumia esses custos. Tanto que Cajamar sobreviveu enquanto nós tivemos a solidariedade internacional. A ICO, uma ONG importante da Holanda, mais o movimento sindical alemão, mas, sobretudo, italiano, no começo de DL, mas, depois, sobretudo, a Tisli, através do Iskos, que era o centro, é quem bancava, digamos, Cajamar. E Cajamar morre, lamentavelmente, quando diminui, quando se reduz a quase nada, a solidariedade internacional, porque veio a história do queda do muro, o interesse das entidades europeias em financiar o leste, olhar para a África, e reduziu-se drasticamente o envio de recursos para o Brasil. Eu fui diretor num período terrível, sobretudo final 92, 93, você estava lá, quando eu andava de pires na mão nos sindicatos aqui de São Paulo, estava atrás de recursos, mas não adiantou nada a gente, no primeiro congresso do PT, ter aprovado que 10% da renda do partido iria para a formação política, porque isso não aconteceu. E, depois que eu saí, Cajamar durou mais três anos ainda, o Walter Correia, heroicamente, tentou sustentar aquilo, mas nós pagamos, isso eu quero deixar bem claro, um preço altíssimo. Porque, terrivelmente, Cajamar morre, é fechado, no momento em que o partido mais começava a investir recursos nas eleições. Quando nós mais conseguimos alferir recursos, começaram a ter financiamento de várias formas, eleitorais, as campanhas nossas começam a gastar mais, a gente fecha o processo de formação. E não é que fechou para trocar por um outro sistema. se fechou por um quase nada. Porque, quando a fundação é criada, ela é criada com uma outra perspectiva, não é o perfil da formação propriamente. E, embora a fundação tivesse recursos, ela começa a trabalhar o que era natural na pesquisa, na editoria, Enfim, então... Porque o Canadá não existia, estava em três, mas ainda não existia, havia essa discussão, mas não... Exatamente. 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 E a Secretaria Nacional de Formação não consegue mais até a fundação da escola. Mas, mesmo com a fundação da escola, do partido, você ainda tem uma dispersão de recursos. Aqui é uma palavra crítica minha. Você tem atividades formativas feitas pela escola, pela Secretaria Nacional de Formação, pela fundação. Nós não conseguimos reunificar isso. Na paralela disso, enquanto nós fechávamos, um povo chamado MST faz exatamente o caminho oposto. Começa a compor um sistema de formação que era muito criticado por nós em termos pedagógicos na época, doutrinarismo, dogmatismo, mas consegue compor um sistema nacional tanto de formação técnica na linha orgânica, agroecológica, etc., como na formação política, evidentemente. e constrói a escola Florestan Fernandes, que é o Cajamar deles, é um centro de referência nacional acompanhado de uma série de outras escolas pelo país todo. Então, eu acho que isso é uma... Nesse depoimento, eu preciso deixar muito clara essa crítica. É uma crítica que eu, embora tenha sido um combatente, eu tenho que me responsabilizar também, porque nós não fomos combatentes suficientemente competentes para convencer o partido de... Agora, você mencionou, eu só vou falar um pouquinho, que é a tela do mundo, porque, principalmente, você assume esse papel de engrandeção de formação política e um partido de esquerda que no cenário internacional está se destacando, porque, quer dizer, campanha do livro, o livro do Brasil, o livro do YouTube, o marco histórico, coloca o PT, a partida, como alternativa de poder, mesmo traíça do Pedro do Brasil, e, ao mesmo tempo, as referências teóricas, você falou de um pouco de detalhes no finalismo, etc., elas estavam em uma crise profunda, por mais que o modelo soviético não tenha sido o modelo do PT, o modelo do PT foi perigoso, mas a gente estava lá, viveu, a gente, aquilo causou uma crise de referência, e Cajamar começou a sentir um grande espaço naquele momento para tentar lidar com esses grandes debates também sobre socialismo, democracia, então, que se faça um pouco disso também. A tua questão é oportuníssima, porque nós vivemos exatamente essa transição. Quando eu chego em Cajamar e, paralelamente, na Secretaria de Formação Política, nós tínhamos convênios com a União Soviética, mas, sobretudo, com a RDA, com a Alemanha Oriental e com Cuba e a gente enviava companheiros nossos, selecionávamos companheiros nossos que se voluntariavam, e era um privilégio, para passar um ano estudando nessas experiências. Então, teve gente que foi a Moscou, mas, sobretudo, para Berlim Oriental, nós mandamos... O Djalma, que já deu depoimento aqui, fez parte dessa turma, e vários companheiros, levas e levas, que iam lá, ficavam um ano e voltavam, e para a escola Nico Lopes, de Cuba, isso durou até mais tempo. E, de fato, a nossa referência... O PT teve essa vantagem de recriar um projeto socialista próprio, de não ser uma dependência dogmática desses. Mas é claro que era a nossa referência muito importante. Quando cai o muro, de fato, há um momento dificílimo para a gente aqui. A direita tentava nos isolar, como se nós fôssemos simplesmente devedores e com a única referência nossa fosse aquele tipo de socialismo. E, internamente, uma crise profunda no partido. Porque foi um momento interessante que muitas correntes internas do partido, que eram muito dogmáticas, foram para o outro lado. Era um tempo de uma heterodoxia, e a busca do equilíbrio era muito difícil. Alguns, por segurança, tentavam se firmar no dogmatismo do velho socialismo, e outros iam por um processo de relativização da chamada pós-modernidade, que era uma loucura. E você tem toda a razão. O Cajamar foi um... Fizemos vários seminários, quantas discussões sobre essa questão do novo socialismo, do novo projeto, e demos contribuição importante. A formulação do 5º Encontro Nacional, que se dá em 87, que já começou a trabalhar a história do projeto democrático popular, já que já era uma alternativa da estratégia de maioria, eu me lembro que foi forjado muito em Cajamar, nos seminários nossos lá. Toda a questão da nova ética, que a gente começou a discutir, foram os famosos seminários sobre socialismo que nós fizemos, eu acho que foi em 90, lá em Cajamar, um seminário internacional, Robsbawm, você lembra? Nós trouxemos muita gente para... Então, de fato, Cajamar era um centro irradiador desse projeto de reconstrução da nossa proposta. E até a formação do Programa do 94, do Programa do Lula, que até hoje, o Alexandre, o primeiro programa mais denso, o programa que já é denso, aconteceu lá, não é? Claro, claro. Bom, aí depois, então, você permanece na executiva do período, mas já tem outras funções, não é? Pois é. Eu fico na Secretaria de Formação Política até 93. Eu lembro que a parte final foi muito dolorosa, eu vivi, inclusive, um estresse pessoal por conta desse sofrimento todo de tentar manter aquilo, foi uma frustração. Eu não conseguia aceitar pessoalmente o final daquela iniciativa tão importante. mas em 93 acontece um fenômeno no oitavo encontro, em Brasília, em que, pela primeira vez, a tal da articulação do 113 é derrotada por um grupo, por uma série de... uma coesão de vários grupos à esquerda. Quando o Rui Falcão, então, é eleito vice-presidente, Lula era eleito presidente, mas o vice-presidente era o Rui Falcão, e há uma maioria de companheiros da chamada esquerda. E é nesse contexto que eu sou jogado numa fria enorme que foi a Secretaria-Geral do partido. Por que eu digo fria? Porque eu era secretário-geral minoritário. E não era uma minoritária qualquer, era uma minoritária numa situação de revanche, de acerto de contas interno. Então, foi um tempo muito difícil. Foi um tempo que o Zé Diceu pulou fora, todo mundo pulou fora, e sobrou para o Gilbertinho assumir essa função. Na prática, o Rui Falcão era o presidente, porque o Lula, naturalmente, se preparava para 94, depois de 94, então, isso foi formalizado. O afastamento dele. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos, na bancada federal, um descompasso imenso com a direção do partido. O nosso líder era o Zé Fortunati. Então, você tinha Fortunati, você tinha Genuíno, você tinha uma porção de gente que fazia questão de se demarcar numa posição diferente em relação à direção do partido. E eu, na Secretaria-Geral, tentando fazer um equilíbrio entre essas... Foi também, de novo, um tempo de muito aprendizado. Eu me lembro que eu me metia a besta. Eu não... Eu assumi a posição de secretário-geral mesmo, enfrentei e construímos em 95 a volta da articulação majoritária quando o Zé é eleito presidente lá em Vitória, lá em Guarapari. E aí, eu deixo a Secretaria-Geral, o Vacares, assumo e eu vou trabalhar na área de comunicação do partido. Mas, a pergunta é que não está com a gente preparada. famosa campanha de 94. E aí, você coordenou... Não, na verdade é o seguinte, em 94, nós tínhamos... Foi criado um triunvirato na coordenação, representando os principais grupos. Então, a Luísa Mercadante foi... estava na coordenação, parte desse triunvirato, como representante da nossa... da articulação. o Rui Falcão era o representante de uma corrente que, na época, era muito forte, que era a chamada Hora da Verdade. E o Luís Eduardo Greenhalgh, por um grupo mais à esquerda, ligado ao trabalho, Luís tinha uma aproximação com esse grupo. Tinha um nome, na época, a luta faz a lei, tinha um coletivo, enfim. Esses três foram os coordenadores da campanha. Uma confusão das boas. O Socol era o responsável pela comunicação da campanha. Mas, na prática, quem fazia a comunicação era o Paulo de Tarso Santos, que foi o contratado pela campanha. Paulo Camoto era o tesoureiro, enfim, aquela coisa toda. E eu estava na Secretaria Geral e assumi na campanha a área de mobilização. Porque, pela minha história já de ligação com o governo sindical e, sobretudo, com o governo popular, essa confusão toda, cabia para mim isso e com destaque ainda para a questão dos religiosos já na época, tentativa de mobilização dos religiosos. Eu lembro dos comitês populares. Exatamente. Exatamente. aos comitês... Eu lembro que eu creio de uma pessoa que passava só de nível para criar comitês populares. A campanha de 94 foi de uma tragédia para nós tremenda, porque a gente entra na campanha com a vitória na mão. 42% a gente tinha a certeza que a gente ia ganhar a eleição. Aí, os caras inventam a história do plano cruzado. Plano real, desculpa. E aí, foi um desmonte. Fernando Henrique, a gente ria da candidatura do Fernando Henrique no começo, parecia uma piada e, de repente, o real começa a se consolidar, a ser tido como a grande solução do país. E era tão complexo o negócio, porque era você combater uma realidade que ganhava apoio do país todo, e não havia flanco pelo qual você conseguia atacar. Me lembro de um Lula tão desesperado, ele mandou um pessoal com uma câmera gravar cada um da executiva para ver se alguém tinha alguma ideia de como combater o real, como uma alternativa. O Mercadante, que era o professor de Deus na época, era a nossa expressão. Na verdade, o Mercadante era candidato a deputado federal. estava e era coordenador da campanha. O Bisol era o nosso vice. Aí, o Bisol, num dado momento, tem que ser retirado da campanha por causa de uma denúncia e o Mercadante assume a campanha. E o 42 foi virando 35, 37. Eu me lembro que uma vez eu dei uma entrevista para o pessoal e nós estávamos com 27. Falei, não, daqui não cai mais. aqui é o Paulo. Fomos caindo, 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 não teve jeito. Foi uma campanha... Os recursos também desaparecem. Os recursos desaparecem. A gente montou uma campanha com uma bela estrutura, um comitê ali no começo da Avenida Angélica, com um jatinho. A gente viajava com dois jatinhos, um. e foi um tempo que a gente começou a desenvolver muita proximidade, já de 89, mas aí mais organizada com a área cultural. Então, eu lembro que o Grassi, a Letícia Sabatella, a Janaína, a Janaína Diniz, viajavam o Inter, viajavam num jatinho especial para ir nos comícios, para brilhantar a campanha. Tudo isso foi murchando e chegou um momento que veio a derrota no primeiro turno. Estou muito triste, foi muito bom. Então, eu participei com muita amargura desse momento. Foi muito pior que o 89. Com o 89, você sai da campanha, você inicia a campanha sem expectativa nenhuma, com enormes dificuldades. Não pensávamos que a gente ia para o segundo turno. Em 89, eu tinha chegado em Cajamar, eu era encarregado na campanha também da mobilização já e acompanhei aquela coisa maravilhosa que foi aquela campanha que foi crescendo, foi uma campanha com uma mística e com um engajamento incrível do partido e de todas as áreas populares e o pessoal da cultura, aquelas cenas lindíssimas, a Rede Povo. Então, foi um... Eu nunca me esqueço da noite, da... Naquela época, às vezes, de gozado. Nós tínhamos um pessoal da USP e também da FRJ ligada à informática que começavam a fazer prospecção, a fazer projeção a partir das pesquisas. e eu me lembro que eu telefono pro Lula na noite dizendo, Linha, você vai pro segundo turno. Os nossos... Os nossos... Estatísticos aqui estão garantindo. O Linha falou, Gilbertinho, vai tomar no teu cu, rapaz. Brisola está... As apurações estão... Estão andando a brisola na frente. Falei, não, cara, pode ter certeza que nós vamos... E não é que a gente vai por... É, foi uma coisa incrível. E era um tempo de uma precariedade, ao contrário de 94, foi uma campanha opulenta da nossa parte. A campanha de 89 era um exército de Branca Leone total. O Vladimir era o coordenador, mas era atropelado toda hora pelo Zé Dirceu, pela... Uma confusão danada, né? Um comitêzinho desse tamanhinho aqui na Domingos de Moraes. Tudo muito na precariedade, muito no improviso, né? E essa vez que o Nói era um exército de qualquer memória, não sei, teve que passar uma noite por aqui, e o cobradão do jatinho para o cobrinário, e teve que soltar a mão de atras, e companhias e de nobres e de nobres e de nobres e de nobres. Sim, sim. Eu lembro, lembro dessa história do Spinoza, é verdade. Nós é uma figura belíssima. Em 94 tem essa frustração, mas aí você permanece, e aí você já está falando sobre o geral, é muito batido, né? Sim. E aí vem a famosa história de 95, quando a gente consegue, então, reverter internamente, falando, o quadro. Eu não quero depreciar em nada, naturalmente, a presidência do Rui naquele momento e dos companheiros que estavam na maioria. Eu só estou citando a minha situação subjetiva, que era... Mas o partido deu conta, a campanha... Claro que esse trigo virado foi meio louco, havia muita guerra interna, mas... Enfim, chegamos ao final do mandato, aí há o encontro em Guarapari, e lá foi um marco importante para a gente, porque a gente elege o Zé no meio de uma confusão grande, da briga lá com o Cezinho e o Benjamim. E aí começa um novo momento do partido com o Zé na presidência. O Zé, é preciso deixar claro, já era secretário-geral anteriormente. Na 87, o Zé assume a secretaria-geral e o Zé teve uma condução muito importante do partido, porque o Lula, nas reuniões de executiva, para falar um pouco do funcionamento da executiva, quem tocava as reuniões, quem organizava pauta, agenda, tudo era o Zé. O Zé é uma peça fundamental e o Lula delegava muito a ele. O Lula fazia mais o trabalho político, de mobilização, de articulação, mas o Zé tinha um... Então, quando ele assume em 95, foi muito importante para a gente, era um momento crítico também. Até que o Lula também vai ter uma dimensão cada vez maior, né? supra-PT. É verdade, é verdade, vai se consolidando. Teve um momento muito importante nessa história toda que eu atribuo a esse crescimento do Lula como admissão nacional, que foram as caravanas. A sacada das caravanas, depois de 89, houve... Claro, depois de 89, houve um momento de ressaca muito grande. mas aí, por 91, 92, o Lula começa a trabalhar a história de recompor uma relação diferente com o país. E aí nasce a ideia da primeira caravana, que é aquela que sai de Garanhuns e vem até Santos. Aquela caravana foi... Ela teve o mérito de despertar a importância da caravana. Era uma coisa mais alto, quase autobiográfica, porque refaz o caminho do retirante nordestino, mas ela abre as portas para a importância do contato com a população direta e do conhecimento do país. Foi a partir daí, então, que o Lula se dá conta de quanto era importante fazer o que eu considero a universidade dele. Porque ele começou a fazer as caravanas acompanhado de militantes, mas também de intelectuais, de especialistas que iam falando sobre o país para ele. Nunca me esqueço de uma cena aqui no Rio Iguape, na caravana aqui do sudeste, o professor Aziz Abissaber na bordo de um barco no Rio Iguape falando para ele daquele ecossistema, de como é que aquilo tinha sido constituído, a importância da preservação. e o Lula com aquela capacidade incrível dele de apreender pelo ouvido, apreender pela fala das pessoas. E assim, disse que ele foi elaborando. Então, eu acho que esse momento das caravanas, que depois houve a caravana das águas no Amazonas, a caravana do sul, a caravana do sudeste, elas foram fundamentais, Alexandre, para o casamento do Lula com o país, ao mesmo tempo que tornava ele muito acessível ao povo, em cada passada dessas, mas ela era o grande momento de aprendizado dele, de absorção da realidade brasileira. Eu acho que o programa nosso de 2002, ele é perfeito, ele é muito pervadido, ele é muito influenciado por essa questão da maneira como o Lula foi se preparando, digamos, em termos de conhecimento humano, de contato, mas também de conhecimento científico sobre o país, economia, história, enfim, todas as suas dimensões. Em esse período de 94, 98, você ocupou quais foram os filmes? Então, em 95, eu assumo a Secretaria de Comunicação, até fevereiro de 97. Estou trabalhando na comunicação, tentando... Era difícil, a gente estava... Era o início dessa questão mais do celular, não se falava em redes sociais propriamente, mas havia já os jornais eletrônicos que a gente tinha, a gente começou a tentar algumas experiências nessa linha de romper uma dificuldade imensa que a gente tinha de comunicação com a base. Até hoje, não muito bem resolvido, mas infinitamente melhor do que era antes. Era muito difícil o contato. E aí... Exatamente. Com o Jornal dos Trabalhadores, com, enfim, depois o Brasil Agora, que foi uma tentativa frustrada, infelizmente, porque podia ter sido uma bela iniciativa. O capítulo da imprensa é um capítulo muito especial do PT. A dificuldade que nós tivemos historicamente de fazer investimento nessa área... Eu me lembro bem que, em 94, depois da eleição, tínhamos uma conversa no Instituto de Cidadania já sobre o Jornal do Brasil, que estava sendo vendido na Bacia das Almas. Nós poderíamos ter mobilizado alguns empresários para ter comprado aquele jornal e ter feito dele um El País, um Página 12, uma coisa, um La Rornada, uma coisa desse tipo. Mas não havia maturidade no partido para isso. Não havia... O próprio Lula nunca levou muito a sério essa questão. Toda a questão do capítulo da comunicação e o Lula são duas coisas que nunca fecharam muito bem. Depois, no governo, isso se evidenciou. Quando nós preferimos financiar a imprensa burguesa, imprensa comercial e não conseguimos estimular uma imprensa baseada em cooperativas, uma imprensa... Nem chamo de alternativa, mas uma imprensa democrática, vamos chamar assim. Mas voltando, então. Em janeiro de... Para fevereiro de 96, acontece um fato que muda bastante a minha vida. O Celso Daniel é eleito... 97, desculpa. Em 96, ele é eleito prefeito pela segunda vez em Santo André e me telefona um dia dizendo que ia me convidar para trabalhar na prefeitura, na Secretaria de Comunicação. Foi um susto. Eu, a princípio, agradeci muito, mas falei que não... não... não tinha como. Eu tinha uma função no partido e tinha uma crise enorme naquele momento do PT por um episódio que o Vacariza tinha se envolvido. Ele era funcionário da Câmara, foi defeito... Eu recebi uma denúncia de que era funcionário fantasma, aquelas coisas que bagunçavam completamente a vida da gente, essas denúncias. E eu, naquele momento, eu estava ajudando muito o Zé naquele processo de defesa do partido e tal. eu falei, ó Celso, não tem como. Mas, para a minha surpresa, eu vou à sua cidadania, comento com o Lula. Ele falou, o que, Gilberto? Você não vai aceitar um negócio desse? Você é doido. Você tem que ir. Vai sim. Você precisa viver uma experiência... Chega de ser burocratinha nossa aqui. Foi assim, foi uma coisa meio empurrando. Você precisa viver uma experiência diferente da sua vida. Nós já exploramos demais aqui. Uma coisa assim, nessa linha. Aí eu converso com o Zé. O Zé ficou muito bravo comigo. O Zé ficou muito baguado. Porque o Zé estava num momento difícil. Eu era um pouco o braço direito dele. Mas eu acabo aceitando. E vou por uma experiência que foi belíssima na minha vida e muito dolorosa ao mesmo tempo. Trabalhar com o Celso foi, Alexandre, um privilégio imenso. O Celso era um ser humano muito peculiar. Capaz de juntar uma incrível capacidade de gerencial da administração com a formulação. Então, era muito fascinante você fazer parte de um projeto que o tempo todo pensava em inovações e mudanças e revoluções naquilo que significa o conceito de cidade, gestão, democratização da gestão. e ao mesmo tempo dava conta dos ônibus, dava conta do cotidiano da cidade, da logística, da infraestrutura e tal. Então, eu atribuo assim... Eu queria também que, por parte, nacionalmente, todas as diretrizes grandes, o projeto do SNAP, a instituição de assuntos institucionais, o projeto começa, de fato, a elaborar esses grandes quadros de diferença. Você tem toda a razão. Foi um tempo muito rico em que o famoso modo petista de governar estava sendo formulado e desenvolvido. Vicente Trevas, Luizinho na SNAI, trabalhando, Zé Machado, Jorge Bittar. E havia, de fato, uma riqueza enorme de produção de conteúdos e políticas de alternativas. Você aprofundava toda a questão da democracia participativa. Eu diria que, de fato, esse período foi o último grande momento de formulação nosso e de práticas que iam aprofundando a democracia, as inovações. Infelizmente, é estranho isso, mas, infelizmente, depois disso, começa a haver um certo refluxo. tem que ser analisado melhor isso. Nós vamos perdendo um pouco esse pique das inovações e da democratização, sobretudo, nas experiências municipais nossas. Mas, de fato, era o auge e foi base importante para o nosso programa de governo federal depois. Trabalhei... Era um expoente. Era um expoente. trabalho, então, de 97 a 2000. Em 2000, a gente faz a reeleição do Celso. E, assim que a gente faz a reeleição, ele me convida para ir para a secretaria de governo dele. Eu estava muito próximo dele, a gente se tornou muito amigo, muito... Em 2001, eu fico como secretário de governo, que foi outra experiência que ampliou muito para mim o conhecimento, a experiência. E Santo André se transformou naquele momento em uma espécie também de ponto de referência. Era muito comum. Nós fizemos vários seminários, por exemplo, sobre comunicação, sobre gestão democrática e vinha gente do Brasil todo para Santo André. Então, havia uma produção política muito interessante. Quando chega final de 2001, já na preparação, portanto, em 2002, o Lula começa a discutir com o Celso para que ele passe a coordenar o programa de governo de 2002. E o Celso, então, em 2001, dedica muito tempo dele, muito trabalho dele para a elaboração do programa de governo. Faz consultas e tal. E apresenta, em dezembro de 2001, no encontro do Recife, que era o encontro que lançava a nossa campanha em 2002, as famosas diretrizes do programa de governo de 2002. Eu lembro que foi uma apresentação belíssima, causou impacto muito forte no nosso encontro, no encontro nacional. Era um tempo de muito otimismo, porque as pesquisas indicavam uma forte possibilidade de o Lula finalmente ser eleito presidente. e depois a gente volta para Santo André e no dia 12 de janeiro de 2002, o Celso coordena na sede nacional do PT o primeiro encontro, a primeira reunião com as várias áreas, representantes das várias áreas do programa de governo. economia, Palocci já estava incorporado na parte de economia, infraestrutura, saúde, educação, enfim, a primeira organização do que seria, digamos, e se decide criar uma casa do programa de governo, independente do que viria a ser depois o comitê, para a gente, então, tocar esse trabalho. e eu ficaria ajudando o Celso nesse trabalho do programa de governo, estando na prefeitura e assecundando ele nesse trabalho. Aí vem o triste acidente, me lembro que quando acabou essa reunião, eu me despeço dele que eu ia tirar uma semana de férias e ele me fala, eu falo, Celso, precisamos falar com o Delubio para ver como é que a gente vai alugar uma casa. Ele falou, eu não quero pesar a partida, eu vou falar com o Sérgio, o Sérgio era o Sérgio Gomes da Silva. Nós vamos arrumar recursos de Santo André Bias para alugar uma casa e eu vou jantar com o Sérgio. Esse jantar foi o famoso jantar em que eles saem os dois e depois vem o sequestro e a morte de Celso. Eu estava em Paraty fazendo uma semana de férias com a Flor, minha mulher, e amanhece o dia 20 de janeiro com o meu celular com um monte de ligação. Quando eu vejo era o pessoal me avisando que ele tinha sido sequestrado. Eu pego o carro, venho voando para Santo André, passamos aquela noite ainda na expectativa de que o sequestrador fizesse algum contato, não houve contato nenhum e na manhã seguinte foi localizado o corpo dele na estrada na BR-116, na estrada para Curitiba. Está bom dar serra, mas não é o senhor? E a partir dali a vida muda muito, porque eu que estava me destacando, me deslocando de Santo André para a campanha propriamente, tenho que ficar, volto para Santo André propriamente, porque o acerto é que eu sairia de Santo André, ajudaria o Celso no programa de governo e não mais na prefeitura. aí eu tenho que voltar para a prefeitura, porque o João Avamiliano assume a prefeitura, eu volto para a Secretaria de Governo para trabalhar com o João, para dar força e aí inicia o nosso calvário, a história da acusação que os irmãos do Celso me fazem de que eu teria dito a eles que eu levava dinheiro para o Zé de Seu, ali foi um tempo de uma tragédia total que se estendeu de alguma forma até hoje com reflexos menores, mas até hoje pesa para mim. O Celso foi uma figura muito importante para a minha vida, pelo que ele contribuiu comigo para o desenvolvimento, mas sobretudo com o partido. Houve agora uma pesquisa em Santo André que se pergunta qual é o melhor prefeito da história de Santo André. O Celso aparece em primeiro com 76%, o segundo aparece com 5%, uma coisa só para dizer aqui. Mas também foi uma dor muito profunda além da perda dele a acusação de que nós teríamos assassinado o Celso. A partir de um complô. Ali, Alexandre, é importante a gente destacar que se inicia esse processo de ativismo do Ministério Público, a politização do Ministério Público de maneira muito acentuada porque eles escolheram uma tese junto com a família do Celso. Diga-se de passagem, o Celso tinha uma alegação muito difícil com os dois irmãos. Um deles, o Bruno, que agora vai ser candidato a prefeito usando o nome do Celso, inclusive, tinha ficado sete anos sem ver. O Celso morreu fazendo sete anos que não conversava mais com o cara. Eles põem a tese de KPT, tinha sido o responsável e o Sérgio era o assassino do Celso. E eu sou envolvido nessa história também. Então, era muita dor junto. Você perde um cara como esse, um irmão, e ainda é acusado de... Isso foi... pervadiu a vida da gente. Acompanhei depois a morte do Sérgio Gomes. Quando eu falo que foi o primeiro ativismo, porque o Ministério Público usava o Sérgio como uma tentativa de fazer delação premiada. o que eles faziam? Conseguiram a prisão deles, sem base nenhuma de prova, e diziam para ele, ou você denuncia, ou você vai ficar... E nós vamos ficar... Eles trocavam ele de presídio, um após o outro, para que ele sofresse em cada presídio o escracho inicial, que é terrível, nos presídios. Ele foi muito esperto, na época o PCC já estava tomando conta dos presídios, fez um acordo com o pessoal do PCC no primeiro presídio, e a partir daí, para onde ele era transferido, os caras protegiam ele. E ele bancava esse acordo, que eu nunca soube exatamente os termos, com o PCC. E... um mês antes de morrer, porque depois ele sai, nunca delatou, porque não tinha o que delatar, a não ser a parte que ele fazia, que era a operação de arrecadar recursos para a campanha, que na época era amparado em lei. Ele tinha seus equívocos no jeito de agir, é verdade, mas em termos de dizer que a gente tinha envolvido na morte do Celso, não tinha como ele falar, porque não tinha base nenhuma de realidade para isso. Fomos vítimas, né? Ele me contou uma história que me deixou muito impressionado. Quando ele sai da prisão e contrai o câncer, os caras do PCC continuaram dando amparo a ele e prometeram para ele, veja que loucura, que o filho não ficaria desamparado quando já estava à beira da morte. Eles deram, iam dar para o filho dele todo o comércio de venda de bebidas nas favelas do fundão de Santo André e São Bernardo. Só que não podia ser bebida alcoólica, era só água, refrigerante, por quê? Porque era um acordo deles com as igrejas evangélicas. Você vê a loucura desse mundo. E o Sérgio um mês depois morre, eu fiz questão do sepultamento dele, éramos apenas vinte e poucas pessoas. O Sérgio se tornou um leproso, todo mundo tinha medo dele, foi criada, ele morre por isso, o câncer dele está vinculado a essa dor toda, eu acho. Então, enfim, é um capítulo bastante doloroso, foi isso que depois me levou também a uma CPI dos bingos, lembra? Eu fui chamado uma vez na CPI dos bingos, fiquei seis horas depondo, aí, não satisfeitos, fizeram uma segunda CPI, uma segunda chamada, onde eu fiz uma cariação, você imagina, com os dois irmãos do céu, tive que fazer uma cariação, e sabendo que por trás disso havia negociações de levar ou não levar o falecido senador Romeu Tuma e a sua turma, negociavam o Ronan Maria Pinto teve que pagar 400 mil reais para não ser chamado na CPI, uma corrupção brutal e a gente como vítima, a gente estava no governo, mas a gente não tinha força para reagir. Felizmente, acabou a CPI, não fui indiciado, não tinham como me indiciar, mas foi um, enfim, para terminar essa história do, mas a memória do Celso permanece como um ativo muito importante para nós, para a minha vida em particular. Até junho, quando chega junho, o Paulo Camoto acertou com o João, eu venho para a campanha e assumo a coordenação da agenda do nosso querido presidente Lula. Foi daí, então, que nasceu esse trabalho mais vinculado com ele, porque até então eu nunca tinha trabalhado com o Lula, a gente era companheiro desde 80, eu conheci o Lula em 81, mas aí em 84, quando eu venho para a direção nacional, eu começo a ter uma proximidade maior com ele, em 89, quando eu venho morar em Jundiaí para trabalhar em Cajamar, a gente se aproxima das famílias mais fortemente, mas de trabalho mesmo cotidiano, enfrentar o bicho foi em junho de 2002, quando eu assumo a coordenação da campanha, coordenação não, desculpa, a coordenação da agenda da campanha. Eu não viajava, eu ficava no comitê aqui da Vila Mariana fazendo os contatos e amarrando a agenda, aquela loucura toda. E como é que é trabalhar mais próximo? É um, bom, é um, evidentemente, um personagem absolutamente fascinante, né, e tem uma coisa incrível que é trabalhar com o Lula por causa da humanidade, né, o peso da humanidade nele é muito forte, é muito, essa espontaneidade, essa coisa de, o cara, quando está numa função, numa situação como essa, ele tem que estourar para algum lado. Então, ele estoura em cima dos mais, dos mais próximos, mais, né, então, era briga, briga dura. Eu lembro de uma, na campanha de 80 e, dessa de 2002, havia uma, o Ricardo Cocho tinha acertado com ele, uma entrevista com um cara da imprensa, não lembro exatamente quem é, né, e era uma coisa importante, todos nós, ah, não, não era, era um negócio dele ir na brinque, assumir o compromisso com a criança e com o adolescente, tal, e ele topou, falou que ia, não, tudo bem, eu botei na agenda, tal, e na última hora, ele começou a dizer que não ia, ele dizia que não ia, e eu fiquei numa situação terrível, porque eu tinha assumido o compromisso com o pessoal, estava chegando o dia, e ele falou, Sibartinho, você que inventou esse negócio aí, eu não vou nessa porra, essa coisa de igrejeiro aí, teu, que você fica inventando, não é nada de igrejeiro, é da brinque, coisa de criança, tal, e nesse dia, ele, na véspera, ele saiu para viajar, e quando chega em Santa Catarina, eles param, ele me liga de lá para me provocar, pelo jeito, ele liga e, estou tentando lembrar bem os termos, ele me liga para saber como é que eu estava me arrumando com esse negócio, e eu, puto da vida, ele, mas se eu me provocar, eu falei, Lulinho, você vai dar uma coisa, você vai tomar no teu cu, e ele dá uma gargalhada do outro lado, porque o telefone estava em viva voice, e todo mundo do avião cai na gargalhada, ele fala, seu besta, eu estou te ligando para dizer que eu vou, caralho, amanhã nesse negócio, seu porra, então era assim, era uma coisa muito de brincadeira, que depois se prolongou ao longo dos oito anos, teve uma cena, não esqueço de um episódio também, que, isso já em Brasília, eu era, continuei com essa tarefa, de fazer a agenda dele, e todo dia, à tarde, eu fazia a agenda, e mostrava para ele a agenda do dia seguinte, discutia com ele a agenda, e teve um dia, que era uma bobagem, ele ia receber o Henrique, o Henrique Sobel, eu tinha posto na agenda, à tarde, acertado com ele, aí, quando eu for mostrar a agenda para ele, ele devia estar muito mal, era uma reunião naquela mesa redonda, cheia de ministros, eu mostro a agenda, e eu tinha mudado, porque o Sobel não podia ir à tarde, eu botei de manhã e tal, ele olha, era uma bobagem, mas ele olha e fala, você mudou essa agenda, você veio consultar? Seu porra, não sei o que, me deu uma bronca, e eu, o cara presidente da república, não podia, na frente dos ministros, mandar ele para onde eu queria, me recolhi na minha insignificância, voltei para a minha sala, falei, eu pego esse filho da mãe, só que quando acabou essa reunião, ele foi embora, e a briga tinha sido chata, feia, aí no dia seguinte, eu passei o dia todo, tentando catar o bicho sozinho, para eu dar uma, uma bronca, dizer, não nasci aqui, sou teu amigo, eu tinha planejado, se você não está gostando do meu trabalho, eu vou embora agora, não tem, armei todo o esquema, quando chegou a noite, na hora de ir embora, eu cheguei, eu vou falar com ele, ele se antecipa, fala assim, é, ontem à noite eu fui para casa, não conseguia dormir, a Marisa perguntou o que eu tinha, eu falei que eu tinha sido grosseiro com, com você, ela, falou se eu ia, perguntou para mim, se eu ia pedir desculpa, eu falei para ela que eu ia, mas eu vou pedir desculpa, porra, vai tomar no teu cu, Gilberto, vai trabalhar, o que você vai fazer com um cara desse? Enfim, isso é um pouco ele, tem uma coisa, Alexandre, que me orgulhou sempre no Lula, que é o seguinte, o amor e a preferência pelos pobres, eu poderia passar aqui horas contando depois, lá de Brasília, sobretudo, mas essa coisa que dava, deu sempre orgulho, que a gente sabia que por mais, com os jogos todos que ele fez na vida, o objetivo estava estabelecido, isso enche o coração, e enche o coração da gente de, de alegria, de convicção, de que você está no caminho certo, que vale a pena, entende? Então, para mim, trabalhar com ele, representou muito o gesto que eu fiz, quando eu fui para a favela, entende? O sentido era o mesmo, não houve desvio de finalidade na vida, ele pôde, e ele deu concretude para isso, para a gente, essa história do fim da fome, da maneira como o palácio foi aberto ao povo, é uma coisa, eu posso contar alguns episódios aí, quando chegar na parte do capítulo próximo aí, da presidência. mas voltando para a campanha, foi naturalmente uma campanha muito feliz, uma campanha muito, você tinha o Duda em pleno, em plena capacidade criativa, a história do Lula paz e amor, mesmo a carta aos brasileiros, com todas as suas mediações, foi uma campanha que só foi crescendo, que foi, eu me lembro de momentos assim, por exemplo, da frustração, nós tínhamos muita convicção, e quase necessidade de ganhar no primeiro turno, havia muito medo do segundo turno, e foi duro quando a gente não ganha, e teve uma cena, em que o Lula chegou no comitê, depois do resultado do primeiro turno, e estava aquele vazio, estava todo mundo, pouca gente no comitê, então ele chegou, estranhou, falou, caramba, só porque eu perdi o primeiro turno, eu fui para o segundo turno, esse palmo desapareceu, ele falou, por isso que minha mãe falava uma coisa importante, que a melhor coisa que a gente podia ter na vida, era poder visitar o próprio velório, para ver as pessoas falando mal da gente, sumindo da vida da gente, essas coisas da cabeça dele, mas depois engatou o segundo turno, então foi, era um tempo de muita tensão, naturalmente, mas você tinha no comando gente como o Guchiquem, como o Palocci, o Palocci então no auge da capacidade dele, de articulação, esse Palocci de hoje a gente não consegue fazer ligação com o que ele foi, mas ele foi uma peça-chave, o Zé naturalmente, o grande responsável pela articulação da aliança, toda a tensão em torno da entrada do Zé Alencar na campanha, a fixação do Lula no Zé Alencar, o Lula foi a Belo Horizonte, no aniversário do Zé Alencar, junto com o Zé Dirceu, não sei se com o Guchiquem na época, convenceu o Zé Alencar a ser o vice dele, então o Lula, ele montou essa campanha em 2002, com uma, com uma, com uma, com uma, então ele fez o que tinha que ser feito, foi de fato uma coisa maravilhosa, com todos os problemas que depois tivemos que enfrentar, mas enfim, foi... Chegamos ao governo. Chegamos ao governo. A transição, aquela tensão desgraçada, que se ganha a eleição, maravilha, festa, depois a dureza de montar o governo, tanto do ponto de vista da sociedade, do poder econômico, a desconfiança que cercava, tudo aquilo, como internamente também a famosa briga pelo balaio, tinha a história do balaio, ele brincava com a história que o cara que fazia coisa errada, você está fora do meu balaio, o balaio era o ministério, era quem ia estar com ele no governo, então virou uma brincadeira, então o pai, isso aí caiu fora do balaio, pisou no tomate e tal, mas na prática era difícil, uma tensão muito grande. O Zé, naturalmente, pelo estilo do Zé, ocupando uma função importante, fazendo questão de assumir essa casa civil, teve uma disputa difícil entre o Zé e o Dulce, no começo do governo, porque foi feita uma repartição das manuais, a nova partilha das funções da Casa Civil e da Secretaria Geral, porque a Secretaria Geral, até então, ela fazia a ponte do governo com o Congresso. Conosco muda, o Dulce assume como a função, dada pelo Lula, de fazer a ponte com a sociedade, com os movimentos sociais e assim por diante. Então, várias tensões, mas, enfim, tudo era festa. Tem uma coisa curiosa, que no dia 31 de dezembro, o Zé chega para mim e fala, Gilberto, o Lula não pediu tua nomeação, o que eu vou fazer? Ele falou, o Zé, não me nomeia, mas você já está exercendo essa função. Aí o Zé, sem consultar o Lula, me nomeia como chefe de gabinete, chefe do gabinete pessoal da presidência. É um dado bobo, mas, enfim, é o jeito dele. E aí começa o governo, no começo, aquele medo, eu te confesso que eu morri de medo, porque o cara não tinha governado nem São Bernardo. Eu já tinha experiência da prefeitura, sabia um pouco da complexidade. Eu pensava comigo, não tem perigo de dar certo esse negócio aqui. Vai ser muito complicado. Aquele jeitão dele, meio informal nas coisas. Ele olhava para aqueles soldados, aqueles militares que cercavam ele, com uma desconfiança, com uma bronca. Pedia para a gente afastar ao máximo aquele pessoal. Depois, gente que ficou tudo amiga dele e de uma fidelidade incrível. Mas a adaptação ao dia a dia ali, para ele era uma coisa louca. Mas, muito rapidamente, foi ficando claro que o bicho velho tinha uma capacidade de... Essa coisa dele, essa humildade que ele tem, que falta muito os seres humanos, de saber que sabe pouco. Sabe muito, mas, ao mesmo tempo, a consciência de que sabe pouco. e que precisa ouvir para formar conhecimento, é o que salva ele, é o essencial. Eu sempre digo que o pensamento do Lula não é nem... Ele não é dedutivo. Ele é dialógico. Ele se forma a partir do diálogo, da conversa. Mais recentemente, muito da leitura. Ele passou a ser um leitor, agora então, não é claro, lá em Curitiba, mas ele passou a ser um leitor já há muito tempo. Mas, ao tempo da presidência, então, era muito... Qual que é o método de aprendizado do Lula e de formação do Lula? É botar o contraditório. É botar... É ouvir, ouvir, ouvir exaustivamente. Eu entrava em desespero, porque... Se uma reunião era para durar uma hora, ela durava duas. Rebentava com a agenda, muitas vezes. Mas, era o processo dele, necessário. sempre o contraditório. Depois, aí que vem a genialidade. A síntese e a genialidade. Aí ele acrescenta os insights deles, a maneira de ele tocar. E aquela coisa também de tentar fazer as coisas com redução maior possível dos conflitos. Houve muitos conflitos no governo, evidentemente. Mas ele sempre trabalhava, trabalhou na perspectiva de redução desses conflitos e não de estimular o conflito. Havia, sabidamente, uma dificuldade dele de lidar com o Zé de Seu. Havia uma... O Lula tinha muito mais confiança no Palocci, pessoalmente falando, do que no Zé. Você vê que loucura que é a vida. Mesmo assim, havia uma... consequência difícil, mas que se dava. A síntese produzia. É verdade que a saída do Zé, eu vou falar uma questão polêmica aqui, mas a saída do Zé facilitou a vida do Lula no governo. Porque quando vem a Dilma, ele tem com a Dilma uma facilidade e uma capacidade de fazer as coisas fluírem muito mais rapidamente. porque o Zé era quase que um poder instituído pela natureza do Zé mesmo. Então tinha tensões. O dia a dia do governo era muito desgastante. Então, esse processo, mas essa síntese... Tem um episódio que eu nunca me esqueço que indica aquilo que eu falei da coisa dos pobres que eu quero relatar que o Patrus, quando assume no lugar da Benedita, o MDS, me pede um dia uma audiência com o presidente para apresentar uma demanda de aumentar o número de pessoas que recebiam Bolsa Família. Eu não lembro quais são os números, se era de 6 para 8 milhões, mas era um aumento significativo. E também uma correção. Isso era final de 2004. Uma correção pela inflação de quantas famílias recebiam no Bolsa Família. Aí então estava o Patrus na mesa redonda, o Lula aqui, na mesa redonda, estava o Patrus e o auxiliar dele e o Palocci e o auxiliar dele que eu não lembro se era o Arnold. Aí o Patrus apresenta a demanda e o Lula então, no estilo, pede a opinião do Palocci. E o Palocci fala ao presidente, nem pensar. A gente teve um... Vemos esse ajuste fiscal do ano passado, 2003, agora que nós estamos conseguindo recompor, inclusive a confiança do mercado nacional e internacional. Um gasto dessa natureza vai ficar com cara de responsabilidade fiscal. Isso vai dar problema para nós, vai ter que aumentar juros. Enfim, mostrou que o mercado ia desaprovar e reagir em função disso. aí o Patrus argumentou da necessidade, daquele jeito mineiro do Patrus, meio tímido e tal. Quando ouviu, ouviu, de repente, o mundo explode e fala assim, fala assim, quer saber de uma coisa? Vai tomar no teu cu. Porque cada empresário que você manda para cá, que entra por essa porta para vir, para receber apoio ou do BNDES ou do Banco do Brasil ou da Caixa ou do BASA ou do Banco do Nordeste, leva sozinho quase a metade do que esse povo do Patrus está pedindo aí. Não quero nem saber. Isso é uma necessidade. Patrus, manda fazer o decreto, manda para a Casa Civil e eu vou assinar, vamos tocar. Então, isso é o que ele chama de incluir os pobres no orçamento, que é exatamente o que depois começou a se fazer então, então, Alexandre, aquilo ali era um dia a dia de tensão, todo dia muita tensão, tinha dia que ele estava muito mal, mas também de cenas maravilhosas, cenas... Só que eu ia me perguntar, qual foi a cena mais forte que você viveu no palácio? Eu não tenho dúvida de dizer que foi quando em 2007, era um final de tarde, ele tinha voltado da Venezuela e ele tinha dado uma orientação para a gente que nós praticamos desde 2003, que ninguém que chegasse no palácio deixava de ser atendido. então nós tínhamos uma equipe que era a equipe do Dulce que me ajudava e recebia as pessoas por qualquer tipo de problema desde uma pessoa individualmente que vinha ali requerer um direito até o pessoal que vinha organizadamente com manifestações de protesto lá na frente nunca nós deixamos tanto que não teve cena de repressão na frente do palácio teve incidentes uma vez com a MST mas nada de repressão organizada pelo palácio ou determinada por nós não tinha isso isso é um orgulho que a gente tem mas nesse dia o pessoal do Dulce foi atender um grupo que estava lá e me comunicou que estava muito difícil a conversa que eu precisava intervir era umas sete da noite eu desço tinha umas cento e vinte cento e trinta pessoas fazendo um protesto e querendo falar com o Lula eram pessoas vítimas do mal de Hansen pela eles estavam querendo muito bravos querendo falar com o presidente reclamar com o Ministério da Saúde que estava tendo um tratamento inadequado com eles e também exigir uma indenização pelos anos que eles foram obrigados a ficar confinados nos leprosários nas colônias de leprosos de Hansenis quando eles já poderiam ter sido liberados desde 57 foi descoberto um medicamento que a pessoa que toma ela tem o mal de Hansen ela deixa de contaminar o outro mas como era coisa de pobre o Brasil manteve até 68 esse povo confinado isso provocou uma desgraça bom eles estavam lá e eu recebi eu resolvi pelo tom deles e por quem era falei não esse pessoal vai entrar no palácio tive um pouco de filado com a segurança mas fiz entrar o 130 levei no Salão Leste e fui explicar para eles que o Lula tinha chegado da Venezuela estava com uma agenda não ia poder atender mas eu era chefe de gabinete eu ia recebê-los e eles começaram a contar as histórias deles então uma mulher se levantou e falou olha eu sou de Betim eu estava grávida contraí a doença na época a polícia sanitária foi uma noite em casa me levou obrigada para a colônia para o leprosário meu marido no dia seguinte ficou desesperado se suicidou eu tive a criança no leprosário a criança foi tirada de Minahe num momento porque era tirada para não haver contágio levada para o proventório que é uma espécie de orfanato anexo foi dada em adoção sem eu saber e 35 anos depois eu reencontrei agora a minha filha que está aqui comigo aí levanta uma outra começa a contar duas, três histórias eu me desmontei mas ia chorar fui falei você espera um pouquinho aqui fui lá falei com o tal amigo uma reunião com ministros falei ó velho você vai ter que atender essa gente que está aí é a nossa gente ele falou Bartinho você está doido olha como é que está a minha agenda falei não cara vamos fazer o seguinte eu vou atender mas você vai lá só dar um abraço neles falei isso para enganar ele levei o pessoal todo para uma sala contígua ao ao gabinete dele e num dado momento eu lembro que eu puxei pelo paletó falei não cara vem cá é só um abraço eu já atendi menti aí quando ele entra na sala eu lembro que eu estava cantando uma música que falava assim fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas uma coisa assim ele vê aquela gente e sai abraçando e beijando um por um um pessoal muito marcado pela doença muito com muitas com muitas sequelas e dá a volta e fala para mim jubertinho manda cancelar minha agenda agora vou ficar ouvindo esse pessoal aqui e eles começam a falar depoimentos muito duros muito fortes contando a realidade duríssima que eles tinham vivido coisas que começam que eu contei aí num dado momento ele fala assim para mim jubertinho o seguinte dá um jeito aí eu quero em 30 dias que esse pessoal volte aqui nós vamos fazer uma medida provisória dando para eles esse direito não foi 30 dias foi 40 dias mas eles voltaram e a partir daí foi uma cena maravilhosa que me emociona até hoje ele assinou a MP que dava uma indenização de dois salários mínimos para eles até o final da vida e foram mais de 10 mil pessoas beneficiadas então Alexandre tem coisa que o Brasil não sabia e esse cara lá permitiu isso eu te pergunto qual desculpa qual presidente do Brasil ia fazer isso aí veio as escalpeladas do Pará que são as mulheres que eram transportadas andavam nos barcos e os o eixo dos barcos eram ficavam a flora ficavam girando sem nenhuma cobertura e muitas mulheres uma coisa louca o cabelo enrolava naquilo elas perdiam o cabelo então criou-se um grupo de escalpeladas centenas de mulheres vítimas disso então um belo dia elas vêm também e acontece a mesma coisa ele recebe e a gente conseguiu então criar uma indenização para elas e uma lei que obriga os barcos a ter aquela proteção para não acontecer essa merda de novo então tudo que estava embaixo do tapete foi a gente teve o privilégio de poder desculpa ficando velho fica chorão então esse é o cara esse é o tal do Lula que nós elegemos o presidente do país então você imagina para quem viveu o que eu vivi porque uma das coisas que eu só um minuto o que marcou muito a minha juventude foi quando eu estava no seminário e depois que eu não fui morar na favela era o negócio da morte das crianças o povo tem aquela história de quando você enterra alguém você joga cada um joga um punhado de terra e esse povo as crianças que morriam na favela o atestado de óbito era quase sempre o mesmo no caso de Curitiba que era uma terra meio fria desnutrição e broncopneumonia era quase sempre não havia muita criança aquele atestado de óbito da verdade era um atestado de condenação da sociedade eu lembro de cada punhado de terra que eu jogava eu fazia um juramento que a minha vida eu ia dedicar para isso para acabar com essa situação então quando você está no governo e você vê que através de um cara como o Lula não só ele todo o governo nosso partido aliás eu acho que um dos mistérios do PT é isso o PT não acaba porque é isso que nos alimenta então você realizar isso dentro do governo puta merda você fala não precisa mais nada não precisa e aí que você também relativiza todas as merdas que você tem no governo o jogo de vaidade as mediações você imagina o dia que o Roberto Jefferson entra na minha sala eu que tinha aprendido a odiar esse cara do Centrão na Constituinte de que esse cara entra na minha sala me tratando como amigo a ambiguidade que isso então não é fácil não essa aliança nós tínhamos que fazer a maneira que nós nos acomodamos nas alianças aquela aliança você tinha que fazer não fosse o velho Zé Alencar que aliás é outra figura humana eu me arrependo muito de não ter tido uma câmera escondida comigo só pra gravar ter gravado as conversas que o Zé Alencar tinha com o Lula no final dos dias era muito comum quando dava umas 7, 8 horas ele saia do gabinete dele lá embaixo na vice não falava com ninguém não falava chegava lá passava na minha sala e falava assim ô Gilberto pegar aquele goró que você tem escondido aí que eu quero bater um papo com o Lula leva o goró lá pra nós eu tinha um armário onde eu escondia umas cachaçinhas na minha sala não podia ficar na sala presidencial aí nessa hora eu catava uma cachaça enfiava embaixo do paletó e ia lá pro gabinete e os dois começavam a conversar rapaz as histórias que eles contavam um pro outro porque eles tem uma história meio parecida por incrível que parece o Zé Alencar é um sujeito que o pai dele emancipou ele mais cedo pra ele sair de casa foi trabalhar em um bar numa loja onde ele dormia dentro da própria loja no corredor de trás daquelas vendas e pra sobreviver então ele tem uma história louca muito parecida com o Lula nesse aspecto de luta pela sobrevivência e tal depois virou o que virou e era um sentido de uma humanidade muito forte e o Lula tinha uma confiança absurda nele e vice-versa então as histórias deles os dois chorando rapaz o Lula contando não lembro de uma noite que o Lula contou pra ele como é que foi a chegada deles em em São Vicente quando eles moraram lá teve uma situação em que o pai dele ele contou assim uma coisa de que tinha um barco o pai dele tinha um barquinho que ele usava pra pescar e que ele e o Frei Chico tinham que cuidar desse barco teve uma noite que deu uma tempestade e esse barco saiu esse barco escapou da corda que ele tinha amarrado aí o pai dele chegou deu uma surra no Frei Chico quase matou o Frei Chico o pai dele era um cara violento e a mãe se interpôs e o pai bateu na mãe e que no dia seguinte a dona Lindu pegou os filhos e falou isso eu não vou admitir não e se mandou foi embora sem nada sem ter lugar pra ir foi de doido então essas histórias de cada um ele contando aquilo eu fui um sacana porque se eu tivesse gravado isso seriam coisas maravilhosas pra gente poder mostrar então pra resumir um pouco aquilo no governo era isso era esse misto de tensões absolutas lembro das demissões de ministros as dificuldades pra ele demitir alguém era uma coisa aquela famosa história dele demitir o Cristóvão por telefone era uma forma dele não ter que encarar o cara era um sofrimento assim a Bené que foi demitida por causa do café evangélico lá em Buenos Aires ela era ministra ela foi pra lá então a história do mensalão aquilo era um sofrimento eu me lembro do dia em que ele me chama porque eu eu peguei o dia que saiu a denúncia do mensalão me mandaram um print da Veja não sei quem que me mandou e eu corri pro torto e levar pra ele aquilo eu lembro a cara que ele fez quando viu aquilo e ele falou mas que merda é essa que o pessoal fez o que que é isso porque ele não sabia como é que se dava o Lula sempre foi assim essa história os caras não tem como pegá-lo também porque ele ele nunca quis assumir corretamente aliás nenhuma responsabilidade nessa coisa de arrecadação então ele não ele não tinha como saber a fixação dele era o governo era o é fazer as coisas acontecer e tal a maneira como aquilo foi anteriormente nas campanhas financiadas ele não tinha participação tinha os tesoureiros tinha os caras então pra ele foi uma dor cada cada situação daquela que ia aparecendo logo no começo do mensalão um dia ele chegou pra mim e falou libertinho você vai hoje agora pra São Paulo você vai falar com o Delubio eu quero saber que merda é essa que esse tal de quem é essa porra desse Marcos Valeri que história é essa que eu não sei de nada e tal o governo caindo por causa dessa porra eu preciso saber vai lá fala com o Delubio e volta hoje ou amanhã cedo que eu preciso saber dessa história então foi de uma dor o dia do negócio da cueca eu lembro que ele estava no gabinete era umas 7, 8 horas da noite quando vi a notícia que tinha sido pego um rapaz aqui com dinheiro eu lembro que ele deitou assim na mesa falou meu Deus o que falta acontecer pra nós que loucura é essa que tomou conta do nosso pessoal que história é essa então, bicho teve cenas o avião da TAM que caiu aqui em Congonhas e todo mundo dizia que o governo era culpado enfim toda a pronto nosso querido lá um dos caras que eu mais tenho saudade é o Marco Alara Garcia sabia o Marco faz uma falta cara porque o Marco era aquela capacidade incrível de articulação ele foi fundamental no nosso governo tudo que ele construiu mas junto com isso um bom humor uma capacidade de gozação muito ele faz uma falta porque você não tem ideia ria de si mesmo essa coisa um cara muito inteligente ria de si mesmo o cara então o Marco enfim era essa e momentos maravilhosos cada vez que que entrava que a gente entrava lá com uma notícia do Cajete que aumentava o emprego a alegria dele que era o entusiasmo dele o negócio do biodiesel que eles são entusiasmo ele tinha um armário lá cheio de vários exemplos de óleo tal né os tipos de óleo tal cada cara que vinha sobretudo da África tal ele ia mostrar ele falou ó precisamos fazer isso lá o amor dele pela África uma coisa foi o presidente que viajou para a África sozinho viajou mais do que todos os presidentes da história do Brasil para a África o negócio do perdão das dívidas né então putz ele ele gostava daquele negócio de ser presidente entende ele parece que ele nasceu para aquilo entende se preparou para aquilo e o segundo mandato primeiro trancou essa propensão conseguiu a reeleição quando tinha condições em geral falta a propensão histórica o segundo mandato é só uma coisa prata ruim é foi 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 deixa eu só contar um outro episódio ainda do mensalão depois eu passo para o segundo mandato o clima era pesado mas ficou muito mais pesado no dia em que o Duda foi dar depoimento e falou que tinha recebido dinheiro de fora dinheiro por fora fora do país de caixa 2 que o PT tinha pago fora do país ali naquele naquele momento havia quase um consenso de que estava iminente o impeachment e gente nossa foi discutir com o pessoal do PSDB como fazer tentar uma saída Márcio Palocci outras pessoas foram discutir como é que nós vamos tocar esse negócio e o PSDB propôs teve uma famosa noite em que lá na Granja do Torto o Alvorada estava em reforma foram lá três ministros dizer para ele olha tem uma possibilidade para ele sair da situação você assume o compromisso de que não é candidato em 2006 ano que vem e e os caras aliviam não vai ter impeachment no dia seguinte na segunda-feira teve uma audiência logo cedo em seguida eu fiquei sozinho com ele no gabinete em intervalo e ele me contou essa história eu falei Zé Juertinho ontem à noite foi fulano 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 lá me propor essa história você sabe que eu fiquei olhando para eles eu não sabia o que falar para eles da onde da onde que eles tiraram da cabeça essa merda Gilbertinho esses caras não conhecem a minha ligação com o povo só pode ser isso essa porra não vai derrubar a gente merda nenhuma eu vou não vou fazer acordo merda nenhuma vou ficar vou ganhar desses filha da puta e acabou falou isso foi para o banheiro eu te confesso que naquele momento falei esse cara está achando que é mais do que é a coisa estava muito difícil então eu me somo não é que eu sou melhor que os outros não eu podia ter ido lá também porque o bicho estava pegando estava feio teve aquela do Silvinho no carro a desmoralização nossa era toda manhã a gente tinha uma reunião às oito horas da manhã os ministros e eu participavam o ministro da casa eu lembro que aqui tem uma coisa que eu tenho que reconhecer o famoso Ciro Gomes que treslocou atualmente mas o Ciro naquele momento era um dos caras mais firmes que mais defendia o governo que mais encorajava o pessoal o Márcio ajudava muito com a ponderação dele dava segurança mas era assim era cai dia cai dia não cai o governo era uma coisa só para dar o clima e ao mesmo tempo como essa convicção dele foi essencial para ele não fazer acordo nenhum e tocar e ganhamos eleição de fato você tem razão eu por tudo que eu ouvia falar o segundo governo tinha sido sempre complicado Tasso Gereissati no Ceará tinha um monte de exemplos e no caso dele foi uma coisa louca no nosso caso porque foi na transição do primeiro para o segundo governo que se começou a trabalhar a história do PAC então você começa o segundo governo ao invés de um governo cansado houve troca de ministros mas nada muito começa uma dinâmica diferente ele já muito mais experimentado mais tranquilo e com essa dinâmica de lançar relançar um programa de governo novo com a história do PAC de arrecadar de pegar recursos de todo porque o PAC não foi uma coisa simples de chegar e sentar não houve uma engenharia toda de você descobrir onde que tem recursos que você podia tirar liberar e poder dar um relançamento da atividade tanto do ponto de vista da logística da infraestrutura mas também do social então o PAC deu uma dinâmica nova e ele naturalmente muito mais a cavaleiro na questão internacional que também é um relançamento da gente no plano internacional toda a história que já vinha sendo gestada ganha corpo com a história do G20 com a história do a retomada do Mercosul a criação da Unasul da Celac era uma coisa atrás da outra aquilo era uma dinâmica ele e o Celso Amorim jogavam que nem os antigos vou falar Pelé e Coutinho era uma coisa impressionante a dupla a agenda internacional para ele Alexandre era um encanto eu ficava puto da vida porque o que essa agenda internacional ocupava o espaço da agenda da agenda local nossa o Celso era um deuso todo Celso e as viagens internacionais aquilo viajar com um bando de empresário junto e lá a maneira como ele contava as histórias do sucesso das viagens aquilo parecia um menino sabe metido orgulhoso da que ele estava fazendo uma coisa incrível e de fato foi isso o segundo governo ele retomou relançou digamos a capacidade gerencial e aí tem um reconhecimento muito grande para Dilma Dilma cumpriu um papel muito importante mas ao mesmo tempo também a projeção internacional e o aprofundamento dos programas sociais e aí terminou consagrado do jeito que terminou então aí tem essa essa situação sua né quer dizer você já tem uma longa experiência na presidência e uma nova presidente como é que foi a experiência quando acaba o governo eu estava pensando em trabalhar num ministério como chefe de gabinete de alguém eu já tinha até conversado com alguns aqui nos ministros com o Patruz eu tinha pensado em eu não tinha pretensão de até porque tinha um detalhe que a minha irmã a Márcia trabalhava com o Patruz e o Patruz ia ser não ia continuar no ministério então a Márcia o Lula queria que a Márcia continuasse o Lula gostava muito dela então eu lembro que eu fui falar com a Dilma e falei ó presidenta eu quero te dizer que eu servi até aqui quero servir o teu governo mas eu quero ir para um ministério desse aí como ajudar algum ministro né mas ela falou não Gilberto eu vou colocar Tereza a Márcia não vai ser ministro e eu quero que você ela tinha já acertado com o Lula que eu ia ela falou eu preciso muito de você ela bateu no meu ombro assim vou precisar muito desse teu ombro para tocar eu tinha uma relação muito próxima com a Dilma e foi assim então que ela me chamou para a Secretaria-Geral substituir o Dulce foi Alexandre um tempo de um lado muito rico para mim porque foi quando eu pude então coordenar eu não estava mais prestando o serviço com o chefe de gabinete eu estava assumindo uma responsabilidade como ministro então de fato foi eu tive a felicidade de montar uma equipe incrível uma equipe incrível com o Diogo com a Vanessa com o Paulo Maldos com o Feijó para me ajudar na área na área sindical Rogério Sotili no começo depois o Rogério acabou vindo para a Prefeitura de São Paulo Rogério me ajudou bastante enfim foi uma equipe maravilhosa eu devo a essa equipe Pedro Pontual eu devo a essa equipe o sucesso que nós tivemos lá foi um belo trabalho eu devo reconhecer que foi eu acho que a gente deu conta de da dinâmica dessa ligação com a sociedade eu considero uma sem falsa modéstia uma um período exitoso de aprendizado de conseguimos criar o marco regulatório da organização da sociedade civil conseguimos fazer o decreto da participação social que depois foi tudo derrubado mas enfim foi a polícia bolivariana bolivariana e tal e fizemos acordos importantes o Dúcio já tinha feito o acordo do trabalho na cana nós fizemos da construção civil por causa daqueles episódios de lá de Porto não de Porto Velho lá nas usinas do Madeira a gente a gente pôde a partir dali fazer um trabalho muito importante um pacto do trabalho decente da construção civil foi uma coisa eu devo isso ao Feijó o Feijó é o responsável por essa por essa atuação enfim foi trabalho agora e o Palocci era o chefe da casa civil logo no começo do governo o Palocci percebeu que a Dilma precisava muito dele ele tomava café da manhã almoçava e jantava com a Dilma ele fez falta a Dilma com o jeito dele político complementava dava a ela uma segurança importante na articulação política então ele pediu que eu assumisse inclusive uma parte que não era da Secretaria Geral que é uma espécie de prefeitura interna que nós temos lá na presidência que tem 1.700 funcionários que cuida toda a parte da logística toda a parte da informação toda essa parte dessa lei da transparência então é muito complexo e ali então eu tive que assumir e ter um personagem chamado Valdomiro que está na FAO hoje que foi um cara fundamental também para a gente dar conta disso agora a minha relação com a Dilma foi sofrendo problemas eu tenho que ser transparente nisso porque havia uma se com o Lula era conatural a história do diálogo da conversa da proximidade com os movimentos com a Dilma isso não era assim tinha muito maior dificuldade tem que ter um cuidado ao falar disso porque eu não quero nem fazer média nem ser injusto mas se você analisar do ponto de vista social o governo da Dilma foi muito mais ativo e ofensivo no sentido bom do termo de tomar iniciativa do que o governo do Lula você pega Minha Casa Minha Vida fez assim com a Dilma claro houve o tempo de mora no início do tempo do governo do Lula mas com a Dilma cresce muito mais cisternas Lula fez 350 mil o governo Lula ela faz mais de 750 mil cria mais médicos ciência sem fronteiras e ela toma uma decisão que ninguém se lembra muito no final de setembro em 2012 que foi essencial porque é o seguinte nós tínhamos o primeiro soluço da crise em 2008 2009 da crise internacional do capitalismo a gente sai daquilo que o Lula chamou de marolinha por causa da valorização do mercado interno que compensou os nossos problemas externos de baixa das commodities redução de volume e de preço das commodities então o mercado interno compensa mas em 2011 vem o segundo soluço da crise e chegou em 2012 aí se tomam aquelas medidas que acabaram sendo equivocadas porque não foram condicionadas que foi a isenção de impostos sobre folha e tal das empresas então Guido e ela tentando relançar o país com a desoneração nós alertávamos internamente que a desoneração tinha que vir acompanhada de um compromisso mais forte da manutenção do emprego e infelizmente não foi feito isso os caras embolsaram aquele recurso mas chegou em 2012 num dado aumento ela tinha que fazer uma escolha ou ela dava uma segurada nos investimentos públicos sobretudo na área social e com isso reequilibrava um pouco os gastos públicos e os bancos continuando ganhando ou enfiar o pé no acelerador e teria que atacar o andar de cima que foi o que acontece em 2012 em setembro quando ela provoca via os bancos públicos uma redução dos juros drástica e também um corte nos spreads na taxa de lucro dos bancos que é importante e se nega também a privatizar as empresas elétricas que já tinham sido pagas com o tempo tinham sido atenuadas ou quitados os investimentos amortizados os caras o capital ali que começa o golpe o capital não perdoa se você analisar o comportamento da imprensa até setembro de 2012 a Dilma era faxineira era muito mais qualificada com o que o Lula a tentativa de uma cunha que eles estabeleciam entre ela e o Lula a partir dali ela passa a ser maldita a partir daí muda completamente e aí começa a preparação do golpe que depois vem com a história de 2013 copa eu queria que você falasse uma luta de empresas porque eu lembro aí tem um outro componente esse papel do gerador de hoje mas em 2013 também mostrou o momento que ele morreu de internação social que foi muito difícil para o partido do governo processar e eu lembro que você já se comprou naquele momento como uma pessoa provavelmente não só pela tecnologia mas pelo próprio trabalho que vocês estavam fazendo nessa tecnologia da comunidade quer dizer o feeling ali de que tem alguma coisa complicada acontecendo aí eu queria que você falasse um pouco disso daquele momento sem dúvida tem tempos assim de crise de representatividade de existência alfinística e acaba engolfando o triângulo ambiente depois foi explorado foi muito difícil para a gente muito desafiador 2013 porque não estava no nosso radar não estava na nossa previsão que de repente começasse a haver uma coisa inédita para nós que eram movimentos amplos massivos contra nós a gente estava acostumado a nós fazermos os movimentos e novos atores aparecendo não eram os atores tradicionais não era MST não era movimento sindical não era professores era um outro tipo de gente que a gente nem sabia quem era direito então tinha um problema de susto de diagnóstico difícil foi ficando claro a partir da briga de São Paulo pelo passe livre pelo não vai ter não vai ter aumento da passagem foi ficando claro que havia de fato uma saturação a nossa política tinha sido muito bem sucedida em melhorar as condições de vida das pessoas a famosa história de que da porta para dentro nós tínhamos melhorado muito a vida das pessoas mas não tínhamos tido nenhuma solução real mais profunda para a vida urbana mobilidade urbana coisa de transporte segurança o próprio desenvolvimento o próprio FADEN ter incluído tantos consumidores ter aumentado o consumo aumentado enfim toda a atividade econômica ela tinha resultantes complexas em que tudo estava mais saturado uma saturação estresse urbano maior nós não fomos capazes de trabalhar isso desde a demissão do Olívio Dutra lá atrás trocado pelo Márcio Fortes que o Ministério das Cidades perdeu completamente a sua capacidade de propor o novo tem várias lacunas que nós não conseguimos trabalhar então foi ficando claro que havia um desconforto evidente que esse desconforto que começa a se manifestar em abril de 2013 ele é potencializado nós sabemos depois por uma propaganda por um estímulo já na perspectiva do golpe pelos financiamentos norte-americanos para a MBL para esses movimentos todos que depois vêm para a rua a gente depois foi se dando conta mas na época você não tinha consciência daquilo tanto que a gente foi negociar com o pessoal do passe livre com a Dilma não é que ela não reagiu a gente reagiu rapidamente chamamos a Brasília eu lembro de uma memorável reunião com o pessoal de vários movimentos desses estavam organizando as manifestações a gente acompanhava com muita preocupação Haddad era o prefeito o que estava acontecendo em São Paulo aquela coisa crescente e fomos vendo aquilo tudo se transformar a classe média mudando a cara do movimento me lembro do meu filho que começou a participar das passeatas um dia me liga e fala pai estou saindo fora da passeata eu falei mas o que aconteceu só tem cara levantando coisa de ódio aqui naquele famoso cartaz manifestação da elite não seu miserável manifestação de quem paga o seu bolso à família então aí começou a pintar a história do ódio e aí começa a insuflar a questão artificialmente a questão da corrupção então tudo isso foi pensado hoje a gente sabe hoje a gente se dá conta de como isso foi aproveitado como a direita trabalhou isso como os americanos infiltraram nisso financiaram tudo isso aquelas grandes manifestações a gente não a Dilma reagiu eu não critico a Dilma pela reação ela reagiu como pôde chama para Brasília faz os pactos tenta fazer aqueles pactos da onde surgiu mais médicos diga-se de passagem coisa da saúde que era uma das das questões o pacto de combate à corrupção a gente acaba fazendo leis que hoje se voltam na verdade contra nós que foram numa linha que a direita acabou usando depois contra a gente nessa coisa do combate à corrupção e ainda tinha o problema da Copa do Mundo que era o sonho a tragédia foi que a Copa do Mundo e a Olimpíada foi lá atrás eu lembro da emoção da gente quando nós conquistamos a Copa do Mundo e as Olimpíadas naquela perspectiva de um reposicionamento do Brasil no mundo como uma espécie de corolário de todo o novo Brasil que surgia e aí se torna um instrumento de contradição profunda contra nós é claro que nós nos equivocamos também na Copa do Mundo aquela coisa dos estádios de querer satisfazer os 14 capitais a confusão todo o investimento que foi feito tem equívocos nossos aí do governo Lula não Dilma nesse sentido porque lá que foi feita a decisão então nós cometemos esses erros mas eu quero dizer que foi de dentro foi muito doloroso você perceber esse processo eu lembro da primeira manifestação contra a corrupção que foi feita em Brasília que não foi grande coisa eu lembro que eu fui até acompanhar para ver como é que estava aquilo liguei para a Dilma ela estava no domingo lá no Alvorada dizendo ah presidente não tem tanta não tem tanta gente só que aquilo foi crescendo e foi fugindo cada vez mais do nosso controle foi ficando claro que havia uma perspectiva aí a famosa história dos black blockers que entraram na história a ambiguidade que isso representava aquela violência fogo aquele negócio todo então eu acho que o governo no momento com os instrumentos de informação que tinha reagiu da maneira que conseguia reagir mas era muito forte e isso naturalmente bate em 14 eu não me esqueço de quando houve a abertura da Copa do Mundo no Itaquerão quando a Dilma é anunciada que vem aquele aquele coro quase muito majoritário mandando ela tomar no cu aquilo foi um um baque qual foi a tendência do governo naquele dia ele dizia não isso é coisa da classe média da elite e eu fui voz discordante naquele mesmo dia à noite eu fui pro não no dia seguinte eu acho pro Mário Sérgio Conte na Globo News uma entrevista e eu falei atenção não é verdade porque eu não fui pro estádio eu tava cuidando coordenando um pouco a articulação nossa e fiquei fora do estádio e peguei o metrô depois e vi um monte de moleque mandando a Dilma tomar no cu moleque pobre juventude eu vi o ambiente e falei isso paguei um preço caríssimo Lula e a Dilma deram uma bronca MS fica não é verdade isso é limitado mas não era ainda eu usei a figura isso aí foi o seguinte a classe média as influências externas eu usei a figura do estalactite slagmite aquilo foi descendo as gotas foram perfurando o calcário e chegaram chegaram no meio popular nós estamos perdendo a batalha os caras estão ganhando essa batalha contra nós e nós enfrentamos isso na eleição de 14 que convenhamos nós ganhamos aquela eleição porque no segundo turno a nossa gente foi para a rua com tudo percebeu o que se tratava eles já estavam comemorando a vitória você sabe disso e ganhamos naquele e cometemos depois o equívoco de ao invés de vir com um programa coerente com a nossa campanha fomos adotamos o programa do Aécio querendo agradar aqueles que nós já não tínhamos mais condição de agradar porque eles já estavam totalmente engajados no golpe com o Levi etc. e aí não é culpa exclusiva da Dilma porque o Lula participou da indicação do senhor Levi entendeu exatamente era o Meireles depois Trabucco e deu no que deu então é muito complexo muito difícil mas foi eu diria assim para sintetizar que que a reação do governo naquele momento foi pelo menos no primeiro momento foi a possível naquele momento com os elementos que nós tínhamos agora a minha situação no governo foi ficando muito difícil na medida em que o governo da Dilma foi se fechando foi tendo progressiva dificuldade para esse diálogo foi muito sofrido para mim ao mesmo tempo em que a gente conseguia fazer ponte com o movimento e tal o governo foi se tornando progressivamente infenso foi resistente a esse diálogo e isso foi isso eu estou falando já de 12, 13 é 14 de modo que Alexandre quando foi chegando em 14 eu tive uma conversa com a Dilma eu falei Dilma eu vou dar a vida aí para o que eu puder fazer tanto que eu tirei férias fui para a campanha coordenei parte da campanha da mobilização e tal falei mas vamos fazer um acordo eu deixo o governo você vai ganhar nós vamos mas eu deixo o governo em 15 e foi assim na boa não teve nenhum problema mas eu não não me sentia mais à vontade no governo porque havia muita contradição com as coisas que eu acreditava com o método de governo que passou a ser muito mais centralizado com muito mais dificuldade eu estava muito habituado a esse estilo anterior do diálogo e tal então eu não quero fazer disso uma crítica mas só explicar porque que eu não não fiquei no governo e aí a Dilma me indicou por uma função que era uma função muito cômoda para mim que era o conselho do SESI cômoda no sentido de que o trabalho era infinitamente menos intenso menos tenso um belo salário que me permitiu ajeitar um pouco coincidiu que na época minha filha quebrou ela tinha um restaurante que foi a falência então foi ótimo porque eu consegui pagar as dívidas que tinham foi um azar mas ao mesmo tempo resolveu um problema e quando vem o golpe aí eu vou trabalhar graças a uma generosidade do meu amigo Lindbergh e da Glaze eu vou trabalhar no Senado como assessor e fico no Senado até quando a Glaze é eleita presidente ela me chama para trabalhar em uma espécie de gabinete dentro da presidência e agora já acertei com ela também que em novembro acho que ela deve ser reeleita e eu quero trabalhar com formação voltar eu acho absoluta eu estou com 68 anos eu acho que o melhor que eu posso fazer é oferecer a minha experiência e meu sonho é a gente revisitar remontar um processo de formação que vai ser não vai ser fácil porque são várias entidades trabalhando mas eu acho que nós precisamos essa é a minha vontade não sei se vai dar certo estou antecipando aqui um desejo mas só para dizer o quanto eu acho importante nós voltarmos a investir de maneira organizada profunda no processo de formação do cuidado com os nossos filiados a gente acabou de realizar um pé de agora que eu acho que foi melhor do que os anteriores mas mesmo assim com um monte de problema e o pé é um momento interessante porque ele mostra de um lado o vigor do partido qual partido consegue fazer debates e eleição em quatro mil e tantos municípios quatro mil e quatrocentos com esse vigor nosso mas também é o momento eu chamo a febre revela os problemas que nós temos toda vez que disputa poder é um e muitos vícios mas isso não pode ser moralmente culpar as pessoas só moralmente moralisticamente tem que ver a razão disso há uma despolitização foi havendo uma despolitização progressiva do partido na medida em que nós fomos virando uma instituição e a instituição com as suas regras próprias foi cooptando foi adaptando a nossa gente digamos ao modus operandi e a cultura política dominante eu sempre digo que no dizer do João Cabral de Melo Neto que diz que a vida contamina a criança que nasce no Mangue no Recife é a vida contaminando o velho nós contaminamos a velha política para o bem só que fomos contaminados pelo velho também e cada vez mais o nosso jeito de fazer política foi se assemelhando ao tradicional como é que você resolve isso? você não resolve com discurso moralista você não vai recuperar uma mística assim da hora você tem que voltar a autocrítica assim como uma é você tem que fazer autocrítica na prática você tem que recompor cuidar do filhado o que significa a pertença da pessoa ao partido o que ela representa e aí toda a história de nesse momento crítico profundo crítico inclusive do ponto de vista civilizatório o partido tem que repensar o seu projeto e essa mesa do debate tem que ser ampla para ela ser ampla você tem que ter muita gente com capacidade e possibilidade de participar dessa relaboração então eu não sou daqueles que acha que nós vamos voltar ao poder tão rapidamente seria até perigoso talvez na profundidade reconstruir muitas coisas o PT é essa maravilha incrível eu não quando eu vejo eu vi a gente saindo do PT para a convergência para o PSOL o meu velho querido amigo Príncipe da Rua da Sampaio quando eu tive uma conversa com ele sobre isso isso aqui já está estragado se não tem mais jeito eu dizia não é verdade nós temos uma mágica há uma dinâmica no PT que é exatamente vem de baixo vem da generosidade da militância se você pegar um carro aqui agora pode andar 100, 200, 1000 quilômetros em cada cidade você vai encontrar um grupo de pessoas generosas muito humanas que tenta fazer alguma coisa pela sociedade pelo outro essa gente está no PT essa é o nosso vigor nós precisamos é conseguir fazer isso essa energia fluir e recompor o nosso projeto e só mais uma coisa para a gente encerrar você falou muito do Lula como é que é lidar para essa situação do Lula a visão esse tanto todo inclusive com a capacidade superendente inclusive de vitalidade de qualquer coisa muito coerente como muitas vezes você já falou mas a gente não em certo sentido não deixa de continuar superendendo é é verdade bom é é uma dor de fato indescritível a gente embora embora alguns nossos tenho que reconhecer alertavam de que eles chegariam aonde chegaram eu te confesso que eu nunca imaginei que eles fossem incapazes de chegar tanto e ele também duvidava até a última hora até a última hora ele achava que ele dizia até formalmente ele até dizia mas estava claro que no fundo ele não imaginava que chegassem aonde chegou e de fato o que dá para dizer hoje é o seguinte esse cara vai sair de lá muito maior do que entrou essa é a grande capacidade dele eu digo tanto do ponto de vista da ligação dele com o povo do que ele significa para as pessoas ele adquire ainda acrescenta tudo que ele já fez a questão do mito do martírio não há dúvida nenhuma a gente sente isso eu não sei o que vai acontecer quando ele sair de lá as pessoas e tudo que aconteceu depois da prisão dele só ajuda essa loucura desse governo Bolsonaro a situação econômica do povo a maneira como eles foram meticulosamente caprichosamente cortando todos os fios da rede de proteção que nós construímos porque tem uma coisa interessante de você analisar que é o seguinte ao longo dos 12 13 anos de governo nem talvez muito por grande planejamento nós fomos aos poucos com as iniciativas que foram sendo tomadas construindo como que fios que se entrelaçam que construíram uma baita segurança para as pessoas você pega o Bolsa Família você pega o Minha Casa Minha Vida pega o Luz para Todos pega a Cisterna pega o Financiamento da Agricultura Familiar a compra direta para a Merenda Escolar você foi aos poucos compondo indo para a UNE etc compondo uma rede que segurou a vida das pessoas o que eles fizeram? isso chama colocar os pobres dentro do orçamento certo? ou seja investir pesado pesado quase irresponsavelmente ao olhar do mercado né? jogando investindo no humano no pobre eles desde o golpe primeira atitude que eles vão tomando qual é? a PEC dos gastos que é o que? é você começar a caprichosa e cruelmente ir cortando esses fios ou fragilizando esses fios então o que está acontecendo agora é que esses fios foram se rompendo se fragilizando e as pessoas caíram então é o que você vê na rua é o que você vê no desemprego é o que você vê no desespero das pessoas na miséria tudo que está acontecendo aí então essa memória desse tempo é muito forte na cabeça das pessoas no coração das pessoas e o Lula simboliza isso isso que eu chamo dessa rede que foi construída ele agora quando eles vitimizam ele e sobretudo agora com a crueldade do Bolsonaro e tal só faz aumentar essa então ele sai de lá mas sai também internamente pessoalmente porque naturalmente você ficar um ano e tanto lá permitiu a ele fazer autocrítica também ver de maneira diferente algumas das coisas a crença por exemplo do Lula na conciliação é muito menor hoje do que foi porque ele foi vítima disso ele viu virarem as costas para ele pessoas que ele só ajudou que ele beneficiou que ele não quis atacar os privilégios dessas pessoas e tal porque ele é um conciliador por natureza é o estilo dele é um negociador então ele sai de lá eu acho imensamente maior externamente internacionalmente você vê esse negócio de Paris ontem o prestígio aliás eu digo para vocês que parte da 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 crise deles e parte do resgate da imagem do Lula está muito vinculada ao sucesso que nós tivemos internacionalmente se aqui dentro a gente não conseguiu talvez vencer a batalha lá fora nós conseguimos nitidamente há um ano atrás se saía para falar do Lula você era olhado com desconfiança os caras diziam não, mas Lula é um cara ótimo cuidou dos pobres mas se embrinhou na corrupção hoje mudou completamente isso estou dizendo isso que eu fui para a Itália em abril eu pude verificar isso como mudou e como isso influi no Supremo no Judiciário Brasileiro porque esses caras dependem muito da opinião internacional os autores que eles leem os mestres deles estão dizendo para eles que merda que vocês fizeram um dos juízes me falou cheguei na Espanha fui cumprimentar o presidente do Tribunal Superior Espanhol e a primeira pergunta que o cara me faz como é que vocês no regime democrático mantêm um preso político como que explica isso então os caras bom então eu tenho essa expectativa de que a saída dele que eu espero que não tarde vai ser de fato vai ter um significado para nós incrível de reforço mas para o Brasil para o povo eu não sei o que vai acontecer é muito difícil é muito difícil os caras segurarem o que vem junto com a saída dele e aí tem uma crença minha porque se você pensar bem e não fosse o intercept nós estaremos em uma situação muito mais difícil do que estamos como é que se explica aquilo nós não tínhamos jamais competência para descobrir esse negócio para bolar o negócio desse e tal é uma coisa de doido a vida então o filho da mãe além de tudo tem uma acontecem coisas na vida dele eu costumo brincar dizendo brincar não mas eu tenho uma crença que isso aí tem a mão da dona Lindu mexeu com o filho dela o cara está fodido é verdade porque não tem explicação esse negócio e a maneira como isso se deu o constrangimento eu tive com um dos juízes agora recentemente que acabou sendo um algoz nosso mas que hoje está absolutamente constrangido porque viu os dados viu que foi enganado pelos caras então tem isso também o Intercept teve essa vantagem de para além de demonstrar a injustiça que fizeram com Lula conosco há muitas ofensas a eles mesmos ao Supremo a maneira como os caras se referiam isso foi fatal para os procuradores e para o próprio Moro então eu acho que nós estamos vendo um momento muito curioso de um lado Alexandre uma tristeza imensa de ver o sofrimento do povo sem possibilidade de reversão imediata porque não há política tão destruída da educação com a saúde nem se fala os programas sociais e uma outra dor imensa é o futuro porque eles estão comprometendo o futuro em 2003 quando a gente assumiu o governo nós tínhamos instrumentos que nos permitiram fazer o que nós fizemos você tinha muito recurso parado que a inoperância do governo FHC não movimentava que nós conseguimos dar uma dinâmica para esses recursos havia folga claro que o ajuste de 2003 foi fundamental para isso mas tivemos folga fiscal depois para poder fazer o que nós fizemos e tínhamos a chamada famosa Petrobras Banco do Brasil Ativo Caixa Econômica Ativa a Petrobras é muito importante no financiamento dos nossos programas sociais na cultura e assim por diante sem falar na capacidade de alavancamento econômico se a gente pega um governo novo sem esses instrumentos é muito mais difícil a reversão desse quadro então a tristeza de ver eles esquartejando e vendendo Petrobras a perspectiva da eletrobras enfim cancelando o nosso futuro do ponto de vista de autonomia estratégica é muito doloroso e a incapacidade nossa a nossa bancada está lá tentando em termos de massa sensibilizar o povo para o que está acontecendo é muito difícil nós não estamos conseguindo então de um lado é um momento duríssimo de outro lado essa esperança incrível porque embora é verdade que a crise do governo não cai no nosso colo naturalmente pode ter uma solução mais à direita ainda mais militarizada ainda isso pode ser grave mas sem dúvida nenhuma reacende entre a nossa gente uma esperança uma expectativa acho que a unidade da esquerda hoje está mais mais palpável nós estamos conseguindo dar passo nesse sentido tem um aumento muito contraditório e a chegada do Lula para esse cenário será um ponto essencial para a gente dar um salto de qualidade nisso eu acho nossa falei demais para o meu tamanho eu que agradeço o meu tamanho eu que agradeço 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 eu que agradeço